Olá, gente, boa tarde, peço desculpas aí pelo atraso, né? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão de ontem, né? Pensaram um pouco aí no nosso minicurso, nas minhas falas, nas questões, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade, tá? E, assim, quem veio hoje, né? Porque talvez tem gente que veio hoje, não veio ontem, se apresenta aí no chat, coloca o nome de vocês, de que cidade vocês são, para mim saber um pouquinho, né? Se é psicólogo, se é estudante de psicologia, isso vai ser importante para eu conhecer um pouco vocês, saberem aí também modular um pouco a minha fala, né? Você pode apresentar o slide aí para mim, Isabel, a nossa colega aqui? Eu vou... Você começa lá... Deixa eu passar para frente. A gente parou ontem... Isso aqui eu vou disponibilizar aqui para o conselho, o conselho pode mandar para vocês, tá? A gente parou aqui no modelo, né? Ou nos passos necessários, né? Para que acontecer... Para que a gente faça o movimento da orientação à queixo escolar. Deixa eu desligar. Então, aqui, ó, a gente... Então, para quem perdeu um pouco ontem, ontem a gente falou um pouco dos princípios da OQE. Primeiro, a gente explicou que queixo escolar é diferente de orientação à queixo escolar, e a orientação à queixo escolar é um procedimento que o psicólogo pode fazer, né? Para dar orientação aí nas questões dos problemas de escolarização. E aí, ontem, a gente encerrou aqui, nesse momento, né? Com alguns passos que não necessariamente eu coloquei aqui um, dois, três, mas às vezes, gente, a gente muda, a gente começa às vezes pelo três aqui, ó, pela observação na escola. Às vezes, a gente vai... Então, eu falo muito que o trabalho, ele é muito personalizado. Então, assim, na primeira escuta da queixa, que é o primeiro, esse é o primeiro mesmo, escuta da queixa inicial. Às vezes, é no telefone, a mãe liga ou o pai liga. Aconteceu, por exemplo, eu estava aqui na minha sala, que eu estou hoje aqui na minha sala, eu esqueci de me audiodescrever, né? Eu sou Débora, né? Estou uma mulher branca, estou usando óculos, e atrás de mim tem um armário, estou aqui na minha sala no IPMG. Hoje, estou com uma blusa cor rosa. Saudade, a moça de joazeiro está aí hoje. Saudade de ir para a Bahia com aquele ventinho gostoso, né? Mas, enfim, a primeiro momento é esse escuta da queixa inicial. Às vezes, isso se dá no telefone. Por exemplo, eu estava aqui na minha sala, e aí um pai me ligou, que a criança tinha quatro anos, né? Eu sei, três, não lembro, né? Eu lembro que era uma criança de educação infantil, né? E aí ele ligou, ah, meu filho está com descalculia. Então, assim, às vezes no telefone, você faz essa escuta inicial, mas não com todos os critérios, né? Que você gostaria de fazer. Às vezes, você chama como um segundo momento, para ouvir melhor, para entender melhor, né? Então, a gente... Ai, Helena, sua linda! Tudo bem? Wander Leia, estudante do terceiro período da ONU a Bônus Baixo, Mariana. Eu sou psicóloga na PAI de Capinópolis, de Canápolis. Olha que bacana! Flaviane, oi Flaviane, tudo bem? Aluna do quinto período. Você estava ontem, me lembro, você até fez algumas perguntas, né, Flaviane? Formada em Educação Física, 15 anos, você comentou. Helena, minha colega da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, uma referência, viu, gente, na área de escolar. Quem gostar, a Helena está no mestrado lá, né? Então, vale a pena vocês conhecerem a Helena Ornelas aí, né? E... ...de Goiá, está no quinto período, trabalhando com escola. Então, assim, o primeiro momento é esse escuta daqueles... ...inicial, vamos lá. Depois, a gente marca, às vezes, um segundo momento, porque isso aqui não significa uma sessão, duas sessões, três sessões, e não é necessariamente nessa ordem, não. Às vezes, né, depois que você escutou o PAI no telefone, às vezes, você vai direto lá no item três, você vai na escola, né, vai fazer a observação na escola primeiro. Às vezes, você já chama o PAI... Eu não tenho essa coisa da ordem certinha. A Bia de Paula Souza, no livro dela, como eu falei ontem, ela tem uma ordem que ela trabalha, ela faz a triagem em grupo, depois da triagem em grupo, ela chama os pais, faz uma escuta com os pais, às vezes, individual, chama a criança, faz um trabalho com a criança... Então, tem toda uma... Como eu estou falando para vocês, então, às vezes, a necessidade é de eu ir primeiro à escola, conversar com a professora, às vezes, a necessidade vai ser ouvir melhor o pai, a mãe, às vezes, a necessidade vai ser estar com essa criança, né? Então, assim, cada caso é um caso, e eu trabalho muito desse modo mais personalizado, como eu estou falando para vocês. Sejam todos bem-vindos. Amanda, boa tarde. Chiego Jardim, estudante do terceiro período de psicologia da PUR... Fechado, deve ser, né? O CRP vai disponibilizar... No primeiro encontro, eu falo um pouquinho dos princípios, da orientação, de como a gente chegou na orientação, a diferença entre queixo escolar e orientação a queixo escolar, mas, enfim, aqui eu estou falando da estrutura da OQR, tá? Como é que a gente faz? Então, a gente faz, não necessariamente nessa ordem, só reflizando isso, mas a gente faz uma escuta da queixo inicial. Essa escuta, ela pode ser rapidamente para escutar no início, mas ela pode ser um pouco mais aprofundada. Eu aproveito para dar a indicação de um livro, que eu uso muito aqui, que é o livro do Alfred Beige, que chama A Entrevista de Ajuda. Tem na internet, eu vou pôr o livro dele aqui, até vou procurar na internet aqui. A Entrevista de Ajuda, do Beija, né? Tem ele para você baixar aí, né? Em PDF, na internet, você consegue achá-lo, mas nesse livro, ele fala um pouquinho assim, qual que é o papel do entrevistador, né? O que o entrevistador deve perguntar, esse livro, ele nos dá uma orientação inicial para essa escuta inicial. Mas eu sempre costumo dar uma dica, assim, que é uma dica mais prática mesmo. Gente, sejam curiosos, né? Não acreditem de cara em tudo aquilo, né? Eu falei ontem, desconfie. Então, a mãe chega e fala às vezes, né? Ah, meu filho tem que entender. Não tem mais fácil, mas foi diagnosticado. Quem diagnosticou? Como que é? Então, assim, sejam curiosos. Esse momento inicial é para a gente ser curioso. Então, se a gente não aceitar tudo que o outro já trouxe, lá, escritinho ou faladinho, e, tipo, seguir a cartilha, né? Eu sempre... As vezes fala, né? Ah, ele tem TDAH, transtorno de detenção. Aí, criança, às vezes os alunos levam o quebra-cabeça, alguma coisa, e eu falo assim, nossa, professora, mas ele deu conta de fazer o quebra-cabeça, que interessante, se uma criança com TDAH não dá conta de fazer o quebra-cabeça, aí eu falo assim, bom, você escutou e acreditou no que você escutou, né? Então, assim, a gente escuta, a gente anota, a gente guarda. Eu sempre pergunto para o sujeito, você... anotar? Eu gosto de anotar, tá? Eu tenho aqui um caderninho, até minha amiga Mônica, linda, que faz meus caderninhos, cada caderninho, eu anoto tudo, eu pergunto, posso anotar? Você se incomoda de eu anotar? Se eu ver que a pessoa está se incomodando muito com a minha anotação, eu não anoto. Aí eu deixo anoto. E aí, nas anotações, eu vou tentando ver que tipo de perguntas, a pessoa está falando, o que eu vou fazer? Então, a mãe começa a falar, uma das primeiras perguntas que eu acho essencial nessa escuta da queixa é assim, quando começou isso tudo, né? Está travando o meu computador, Isabela? O meu sinal está aqui 100%, assim, que eu estou, inclusive, cabeado aqui, não vim para a minha sala para isso. Está dando problema para vocês aí, gente? Será só o chat, por favor? Se está dando problema. Porque, para mim, está... Eu nem mexi aqui no cabo e nada no computador para deixar tudo armadinho. Me dê um feedback aí, Isabela, se melhorou, se parou, se ainda está travando, tá? No caso, eu passo para o celular aqui, né? Porque o celular, pode ser que o 4G, né? É porque a gente está na universidade nem sempre, né? O sinal fica 100% universidade pública. Mas, enfim, vamos voltando. Nessa escuta, é importante estar atento para quando começaram aquelas problemáticas. Então, assim, quando, né? Tem muito tempo? Nesse momento em que começou essa problemática, estava acontecendo algum episódio importante, específico ou não? Então, assim, muitas vezes, está correlacionado ali alguma coisa que estava acontecendo. e travou aqui que eu vi um negocinho fazendo assim. Nesse momento, travou, mas já voltou para mim. Mas foi a primeira vez que eu vi, viu, Isabela? Tá? Se continuar travando, você me avisa, tá bom? Aí, isso foi o caso. Tá? Eu já vou deixar aqui o link, assim, semi-aberto, porque qualquer coisa já entra ali, tá? Vamos tentar pelo celular? Você quer? Então, tá. Ela pediu para eu tentar para o celular, gente. Eu vou tentar pelo celular, tá? 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 E aqui. E aí Ó, consegui entrar Deixa eu desligar isso aqui então Então fica dando microfone Olá, estão me ouvindo melhor, gente? Está melhor? Você consegue apresentar os slides para mim? Você consegue apresentar os slides para mim? Você consegue apresentar os slides para mim? Ei, voltou, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Você consegue mostrar os slides lá? Por favor? Se não conseguir, depois eu mando para vocês Eu vou explicando passo a passo E mando para vocês, não tem problema Tá? Bom, voltando ao que eu estava falando Eu vou voltar um pouquinho do início A gente começa com essa escuta da case inicial E como eu falei, eu brinco que é agosto do freguês, né? Porque a gente vai escutar o pai, ou a mãe, ou quem ligou Quem está fazendo essa escuta inicialmente E aí a gente vai vendo Será que eu vou fazer uma visita à escola primeiro? O que será que é mais importante? Então a gente decide ali O segundo passo após a escuta A partir desse primeiro passo da escuta da case inicial Tá? Deixa eu ver aqui o bate-papo Ah, tá Eu não consigo fazer isso não Aqui no computador Não sei mexer Gente, desculpa a tecnologia aqui Eu não sei mexer Eu fui olhar o chat, voltar e sair da transmissão Não sei fazer essa parte não Mas eu vou explicando aqui, não tem problema Não vai ser prejudicial não Vocês vão anotando, eu vou falando E depois eu mando esses slides aqui Para vocês terem acesso Então, primeiro encontro A gente faz essa escuta Eu indico esse livro do Alfred Alfred Benjamin A entrevista de ajuda Porque ele dá algumas dicas dessa escuta Uma coisa importante é perguntar Quando começou o processo Que está sendo trazido a queixa Então assim, sempre foi assim Não foi assim Ah, ele não gosta de estudar Mas sempre foi assim Antes foi diferente Quando foi diferente Se foi diferente Então, uma pergunta fundamental É quando começam as questões Outra pergunta Lembra que a gente falou Eu falei no encontro passado Que o trabalho não é com a criança? Então as perguntas Elas podem ser voltadas Só para a criança A gente tem essa psicologia tradicional Que a gente vai lá e pergunta Nascimento, parto, puerpério O desenvolvimento humano da criança Então assim, lembra que eu falei Que é o que ela Eu trabalho com as relações? Então as perguntas Tem que ser sobre a rede Então assim Ele voltou de escola? Quantas vezes? Quais escolas? Como é que eram as escolas? Gostaram da escola? Quando que era professora? A senhora conhece a professora? Então as perguntas Não são só sobre a criança É sobre a rede de relações Então nessa escuta inicial também A gente vai entender Como é que é o material didático? Onde que é? Eu me lembro de uma criança Que a gente atendeu Inclusive ela estudava Numa escola que tinha o nome do Piagê Que é muito comum No Brasil todo Tem uma escola geralmente Com o nome Piagê E aí essa escola O que acontecia? Eu vou tentar abrir aqui Um duplo Que aí eu abro o PowerPoint Para vocês aqui no meu computador Mas aí o que acontece? A escola chamava Piagê E a criança foi caminhada de lá E aí uma das coisas que a Gê fala É da aprendizagem e do desenvolvimento Do ponto de vista construtivo Da relação do sujeito No processo de ensino-aprendizagem Então assim Esperava-se que eles entendessem Que cada criança constrói o seu conhecimento De uma forma E o que aconteceu? Essa criança veio com uma queixa De que estava com dificuldade Na inserção na escola Por quê? Porque ela tinha entrado para aquela escola Naquele momento E aí a gente foi investigar E era curioso Que a própria escola Tinha o nome de uma escola construtivista Então era para apostar Na construção Do conhecimento A ideia de um conhecimento Construído Ou construtivo E aí O que eles fizeram? Que é uma coisa Interessante Da escola Eles não entenderam Que a criança Tinha começado O processo De alfabetização Dela A partir do método Fônico Que é aquele método Que utiliza o som Das letrinhas Então a criança Ela perguntava Lá na sala Ela falava assim Não Mas a professora Não explica O som da letrinha Aí eu falava Eu falava assim Mas como assim O som da letrinha Não é porque Lá na minha outra escola Deixa eu desligar Lá na minha outra escola Ele sempre dá Um eco Não consigo desligar O som do computador E olha que o fone Ligou? Agora eu acho que deu certo Eu quero apresentando aqui O PowerPoint Aqui vai ficar a apresentação Do PowerPoint Posso até tirar A minha câmera De cá Ó Aí A criança Voltando lá Para a história Né É porque aqui Eu posso ver O seu chat Viu Natália Eu não sei Como só Colocar o slide Fazer isso Aí Voltando A criança Lá da escola PAG Tá Ela Ela Estava sendo Alphabetizada Numa outra escola Onde utilizava O método fônico Que era O uso do som Das letras Para a criança Aprender a alfabetização Quando ela entra Nessa nova escola O que que acontece A escola Não considera Que ela já estava Sendo alfabetizada Nesse outro método E começa E aí Ela começa A ter problemas Na escolarização E ali Foi quando ela foi Constituiu-se Uma queixo escolar Né Quando ela vai lá É E não consegue Aprender a escrever Pelo jeito Ela falava assim O jeito que ela Traduzia Né O problema A própria criança Não tia Mas eu não entendo Como é que a tia Explica A outra tia Da outra escola Me explicava melhor Aí a gente Na investigação Olha pra você ver Que curioso Né A gente foi ver Que assim Ela estava Muito relacionada A essa questão Do som E a professora Da escola Construtivista Que deveria ter olhado Né Pro jeito Que cada criança Aprende Né Pra ser uma aprendizagem De fato Construtiva Né Ela estava Impingindo um método Que era o silabado Olha isso que louco Não era nem Construtivista Era o silabado Ela utilizando Aquele método Mais tradicional De alfabetização Que era a sílaba B com A B com E B Aí ela falou Professora Eu não entendo Eu não estou entendendo Tia Né Então A gente vê Que esse Momento Da escuta Inicial Voltando lá As perguntas Que a gente faz Né A Lívia Tá ouvindo bem Tá tudo bem Tá tranquilo Que bom Vai dando notícia Pra gente Se tá melhorou Se melhorou O que que é interessante A gente fazer perguntas Que não sejam Só relacionadas A criança Então relacionadas Também A rede De relações Né Por exemplo A escola A professora O método Que a criança Estava sendo Olhar o material Didático Então Esse Inicial Ela não diz respeito Só ao aprendiz Tá Isso é super importante A gente guardar Porque A maioria Do que a gente Lê Quando a gente Lê Entrevista Inicial Entrevista De ajuda No caso do livro Que eu citei Né Gente A bateria Do meu celular Acabando Olha pra você ver Tudo parece Que hoje Tá confluindo Pra dar errado Só falta Não ter trazido Aqui o carregador Que eu acho Que não Mas enfim Tem mais Não tem E o celular Ficou carregando O tempo todo Não tem Lógico Peraí Eu sempre coloco Aqui na bolsa Mas voltando Então você não faz Nessa entrevista Inicial Uma pergunta Só Sobre a criança Ou o aprendizado Daquela criança Ou entende Focado no sujeito Pensa Lembra comigo Não é O foco O nosso objeto De investigação Não é a rede De relações Então as minhas Perguntas Nessa escuta Da questão Inicial É sobre Essa rede De relações Tá Então eu vou Perguntar Como que foi a escola Se já trocou De escola Se já não trocou Se a criança Gostava dessa escola Como que é a professora Tá Como que essa professora Alfabetiza Ou não alfabetiza Ou tem a escolarização Então assim A escuta inicial Ela não é Sobre o sujeito Ela é sobre A rede De relações E mais Uma outra coisa Importantíssima De perguntar Como eu falei É se estava acontecendo Algum Não trouxe Carregador do celular Qualquer coisa A gente volta Ali pro computador Mas Perguntar Quando que começam Aquelas problemáticas Quando que começam Os problemas Que a criança Tá apresentando agora Foi de repente Não foi Eu sempre me lembro Que isso vai nos dizer No tempo Usando o pensamento Da abordagem histórico-cultural No tempo As transformações E as mudanças Que às vezes Foi uma mudança Para outra Momentos De alternância Sempre tem Alguma coisa No espaço No tempo Que aconteceu E que às vezes Foi promotor Daquela dificuldade Daquele problema Então é importante Também localizar No tempo Da rede Não só Para a criança Mas da rede Então assim Às vezes É a própria escola Ah tinha uma professora Ele gostava muito Mas aí Entrou uma outra professora Então assim Essa escuta Ela tem que Pesquisar Essa questão do tempo Bom Com os responsáveis A gente tem Como modelo inicial Geralmente A anamnese clássica Que é aquela Onde a gente pergunta Parto Por epério Gestação Se houve algum atraso No desenvolvimento humano Se a criança Teve um anóxia No nascimento Se ela teve Tudo isso A gente verifica Nesse momento Do encontro Com os responsáveis A gente tem Esse modelo Que é o modelo Tradicional Na OQE A gente não vai Ficar Cavucando tanto A história Pessoal Do sujeito Que não tem A ver Com a queixa Então Para nós A importância Desse encontro Com responsáveis É verificar O que tem a ver Com a queixa Então assim Ah ele Por exemplo Vamos supor Que ele traga Alguma Alguma questão Na queixa De dificuldade De fala Né Dificuldade De Vamos dizer Assim De escutar O outro Né Então Ah ele não escuta A gente fala com ele Parece que ele não escuta E ou ele tem Alguma dificuldade Na fala Aí é importante Eu incluir No encontro Com o responsável Perguntas sobre Desenvolvimento Da fala Entende Perguntas sobre Desenvolvimento Da comunicação Desse sujeito Então assim Esse encontro A gente não pega A gente pega Aquela anamnese clássica Né Que a gente aprendeu Lá na faculdade Mas a gente vai Direcionar Essas perguntas E fazer perguntas Relacionadas Àquilo que é A questão Da ponte Da queixa Tá Gente Só um minutinho Bateu aqui na ponte Um minuto Vou parar aqui Um minutinho Pera aí Tchau 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 Vamos voltar Gente Perdão Apareceu aqui Uma situação urgente Coisas que acontecem Né Perdão Bom Voltando A gente faz Então perguntas Eu tive que voltar Com o computador Porque a bateria Realmente vai acabar E eu não trouxe O cargador Então vai ter que ser Por aqui Gente Vai travando Vocês avisam de novo Tá bom Desculpa Todo mundo aí Isabela também Nossa monitora Voltando Então a gente Ao elaborar Essa entrevista Com os responsáveis A gente pensa Na estrutura Da queixa Então assim Se na queixa Como eu falei Traz alguma coisa Relacionada Às questões Por exemplo Da linguagem Então eu vou Também reservar Um conjunto de perguntas Sobre a linguagem Tá Então assim Mas essas perguntas Voltando de novo Elas não podem ser Relacionadas Apenas à criança A gente tem que perguntar Por exemplo A gente tem uma ideia Também de perguntar Houve atraso na linguagem Com que idade Falou as primeiras palavras Não sei o que Por exemplo São as perguntas clássicas Da abordagem clínica Eu vou perguntar Mas como é que funciona Na sala de aula Alguém incentiva Ela fala mais Então assim Você De novo O nosso foco É a rede de relações Então quando eu falo Eu introduzo questões Relacionadas Pode ficar Elas têm que ser pensadas Também por isso que eu brinco Que é muito personalizado Ao ouvir a queixa inicial A gente elabora as perguntas Que às vezes a gente vai fazer Para a mãe Que a gente vai fazer Para a professora Para todo mundo Bom Aí a gente A função do encontro Era o que? Ela é Fazer com que A rede de relações Circula o discurso Sobre aquela criança Muitas vezes Elas nunca sentaram Juntas e conversaram Da criança E aí assim A ideia Desses encontros todos Com os responsáveis Com a criança Com a escola É fazer A rede Se comunicar Conversar Entre O exemplo De uma criança Que trabalhava Que ela No circo escola Uma criança Lá tarde E sabia Que ela Fazia Mesmo o nível De comunicação É tão truncado A criança Às vezes Faz um Kumon A criança Às vezes Faz uma aula De natação E ninguém Nunca Conectou Porque assim Eu fiz tudo E não Não está No wi-fi Está no cabeado Bom Eu vou tentar Ligar Um outro Com o computador Aqui Vou dar mais um Desculpa gente Essas travações Mas eu não imaginava Que isso acontecesse Não Me preparei E vim pra cá E aí Acontece Essas coisas Deixa eu só ligar Se eu não Eu vou dar mais um Eu vou dar mais um Desculpa Eu vou dar mais um Desculpa Eu vou dar mais um Obrigado. 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 Desculpa aí, né? A gente conta, né? Com as tecnologias. Eu liguei os dois computadores que tem aqui na sala. Outros dois, né? Um é meu, um outro é do colega. E não está tendo internet mesmo. Então, assim, realmente o problema da conexão, ela está aqui na sala também, tá? Então, eu não consegui ligar nem nos outros dois computadores. Então, eu voltei para o celular. O celular está com bateria menor aqui, porque eu não trouxe meu carregador. Não imaginei que eu ia precisar usar celular, né, gente? Na verdade, eu quase não uso celular para nada, né? Então, é uma coisa que, assim, para mim, eu não imaginava que ia dar esse problema, porque eu estou aqui na minha sala, nunca já tive essas questões, essa coisa de... Desculpa. É isso. Bom, vou voltar lá. Como é que a gente faz o contato com a escola? Quando eu faço esse trabalho, gente, eu necessariamente, quando faço a escuta da queixa inicial, eu já falo com quem trouxe a queixa. Então, pode ter sido a mãe, pode ter sido a professora, pode ter sido, sei lá, quem foi. Que o meu trabalho, ele não envolve só a criança. Que eu vou, em algum momento, à escola. Que eu vou, em algum momento, conversar com outros, né? Por exemplo, se a criança faz um kumon, uma natação, né? Então, como é que eu faço essa negociação? Eu já, no início, eu já falo que o trabalho não é com a criança, é com a rede de relações. Então, eu já peço o contato. Qual que é o contato da escola? Vou mandar o material, sim, Gisele. Eu pedi aqui para o pessoal disponibilizar o material para vocês, tá? E esse material, ele vai ser enviado aí para os inscritos no curso, tá? Não tem problema nenhum de disponibilizar os slides aí que eu já fiz. Vocês podem ler antes, né? Bom, então, eu já faço, na conversa do contato inicial, com quem trouxe a criança, essa fala de que eu vou trabalhar a rede de relações. Então, eu já peço, ó, qual que é o telefone da escola, né? E aí, eu ligo lá, na escola, né? E falo, ó, tem uma criança que me foi trazida aqui. Às vezes, como eu falei para vocês, às vezes eu vou na escola primeiro do que atender a criança. Às vezes, dependendo do caso, da escuta, por exemplo, esse menino que eu comentei, que foi uma criança que me ligava aqui no meu gabinete aqui. E o menino era do mau meio, de uma educação infantil. E aí, eu achei por bem que seria legal a gente ir na escola. Por que que estava encaminhando uma criança de educação infantil com queixa de descalculia? Sendo que na educação infantil, não é para esse menino fazer cálculo, né? Então, quer dizer, será que a questão era no menino? Então, às vezes, é melhor ir na escola primeiro. Então, eu oriento os alunos, que é um trabalho de estágio que eu tenho aqui, eu oriento os alunos, às vezes, a ir lá primeiro na escola. Então, eu tenho já que ter esse contato inicial. Então, eu ligo, marco, agendo, vou... É até engraçado, alguém que fez essa pergunta aqui de como é que eu faço contato com a escola, é muito engraçado, que quando eu ligo e falo assim, ah, eu quero ir aí, quero conversar com vocês, e tal sobre... Aí, eu falo assim, nossa, você vem na escola? Porque, assim, é espantoso que muitos psicólogos vão atender queixas escolares sem ir na escola. E ir na escola é fundamental, né? Então, assim, esse encontro, ele é marcado, ele já é agendado, tá? Bom, depois que eu faço essas escutas, então, vamos dizer, o material mais oral, né? Vamos dizer, a gente escuta, lê, ouve, aí depois a gente lê o que a gente anotou nessas escutas todas, nesses encontros todos, e aí a gente vai tentando fechar um mapa do que que é o problema e de qual é o... Eu ontem falei do nó principal. Qual é o nó principal que está tendo aquele lá e qual é esse nó... Se esse nó, de fato, é uma questão de escolarização, ou é uma questão clínica, ou é outro tipo de questão. E aí, a gente faz análise do material escolar. Aí, novamente, eu vou indicar um trabalho, que é o trabalho da Anabela, né? Nossa colega lá de Berlândia. Ela escreveu uma tese sobre os cadernos escolares, tá? E aí, gente, nessa análise do material escolar, vocês procuram esse material que já está amplamente publicado. Eu vou colocar o nome dela aqui, né, no chat pra vocês. É Anabela Almeida Costa e Santos. A Anabela, ela tem esse dedicado, né? Então, eu vou colocar aqui o nome no chat, vocês fiquem atentos a essa Anabela. Deixa eu só ver, porque eu nunca lembro o nome completo, eu tive que abrir aqui pra olhar. Almeida Costa e Santos, tá? A Anabela Almeida Costa e Santos, ela fez uma tese onde ela fala da análise do material escolar, do caderno. Ela fala do caderno. Mas eu uso os materiais escolares, de modo geral, do modo como ela fala lá. O que você vai olhar nesse caderno? Que é o caderno que a criança usa, às vezes, pra escrever, né? É o caderno, às vezes é uma apostila, tem escola que, às vezes, já tem até uma apostila pronta, né? Agora, depois da pandemia, a escola pública enviou apostilas pras crianças. Nesse período, algumas escolas públicas apostilas que as crianças ficaram respondendo questões durante a pandemia. Então, todo e qualquer material escolar que foi produção ali, daquela criança, é legal trazer, tá? E aí, novamente, esse olhar sobre o material escolar não é só sobre a produção da criança. Lembra que o nosso objeto é a rede de relações. Então, eu vou olhar no material escolar e eu sempre falo pra gente fazer uma ponte com o que deveria estar sendo dado naquele conteúdo pra aquela série específica. Então, vamos supor que a criança está no terceiro ano do ensino fundamental. O que que se espera, no terceiro ano do ensino fundamental, que se aprenda de português? Vocês sabem? Muitos de vocês não sabem. Por quê? Porque a gente é muito mal formado na área educativa. A gente quase não conhece base nacional comum curricular, a BNCC. A gente não conhece parâmetros curriculares nacionais. A gente deixou isso tudo lá pro pessoal da pedagogia saber e nós não sabemos. Mas a gente precisa saber quando chega uma criança com uma queixa e tá lá. É uma terceira série. Aí fala assim, ah, tem dificuldade de leitura e de escrita. Então, o que que é esperado de leitura e escrita dessa criança nessa série? Então, eu tenho que olhar lá os parâmetros. Então, a análise do material escolar, eu utilizo muito essa referência da Anabella, que ela fala das produções próprias do sujeito, tá? Ela fez, inclusive, uma comparação dos cadernos das crianças daqui e das crianças da França. Então, eu uso muito esse olhar da Anabella sobre a produção da criança, que diz muito, eu tenho um aluno, inclusive, agora na graduação, né? Enquanto eu tava falando disso até lá, né? Eu olhei, eu falei assim, ah, deixa eu ver os cadernos de vocês. Na hora que eu falei, ah, deixa eu ver os cadernos de vocês. Esse aluno específico, gente, ele desenha. E nos desenhos, assim, ele falou, não, eu trabalho com isso, é meu trabalho e tal. E, assim, desenhos, eu não conhecia esse lado desse aluno. Então, assim, os cadernos nos dizem muito do modo que a criança aprende, o modo, né? Se vocês forem, eu sempre lembro também, eu dou um exemplo aqui, né? O meu caderno, que eu até mostrei pra vocês aqui como é que ele é. Eita, onde foi parar? Ah, tá aqui embaixo. O meu caderno, né? Que, assim, ele é um caderno que eu tento fazer uma certa organização, mas eu sou dessa, de puxar peça, sabe? De escrever fora da linha, né? Então, isso é importante a gente olhar. Como é que é a produção, né? Como é que é o cuidado com o caderno, né? A sequência, né? E aí eu sempre conto, quando eu vou falar de caderno e eu conto essas histórias, eu conto que a Marilene, minha orientadora, né, gente? Que foi minha orientadora de doutorado. Ela, gente, ela escreve a lápis nos cadernos e nas coisas. E é tudo, assim, com aquela letra, parecendo aquelas letras que você vai escrever em convite de casamento, sabe? E aí, se ela erra, ela passa, ela pega a borracha, apaga e tal. Então, o caderno é de um cuidado, né? Que eu não tenho, eu rabisco. Deixa eu ver se eu acho um rabisco. Eu rabisco o caderno, eu mesmo vou fazer um ponte, assim. Às vezes, eu fiz uma palavra errada, eu mesmo passo por cima. Então, isso diz muito, né? Tá até aqui em cima de um... Isso diz muito do modo como a gente é e como a gente apreende e se desenvolve. Então, a análise, ela é também pessoal, vamos dizer. Então, tem uma parte, vamos dizer, do aprendiz, de como ele organiza o material, como é que ele utiliza esse material escolar. Mas ela não é só sobre o aprendiz. Ela também é sobre que material que essa professora está dando, qual é os conteúdos que está dando. Esses conteúdos estão adequados, né? Essa criança que eu comentei lá da escola construtivista, né, que veio para mim, porque ela já estava sendo alfabetizada no método fônico, uma das queixas era que ela não sabia ler e escrever e tal, que ela estava atrasada no rendimento. Quando eu fui fazer essa análise do material escolar, eu descobri que o exigido por aquela escola para rendimento de primeira série era o que é exigido na maioria das escolas para rendimento de terceira série. Aí eu falei, uai, mas a criança não está atrasada, ela só está na série correta, né? Vocês é que estão querendo fazer uma certa, adiantar a criança em algumas coisas. Então, a gente precisa conhecer a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, que, inclusive, a gente tem várias críticas a ela, mas a gente precisa conhecer esse material, saber que material é esse, e a gente precisa conhecer o material anterior, que é os parâmetros, os PCN. Eu sempre falo, dá uma olhada no PCN, porque o parâmetro, ele te dá muito mais elementos sobre o que era necessário a criança saber no terceiro ano, o que era necessário a criança saber no quarto ano, né? Então, assim, a gente não pode pôr achismo na nossa cabeça, a gente tem que falar com propriedade. Então, assim, olha, era necessário que essa criança soubesse tais e tais cálculos. Para eu dizer que ela está com atraso, né, então eu preciso saber o que ela já podia estar na frente que ela não está, e para isso eu tenho que ter parâmetros. E aí, eu acho que os parâmetros curriculares nacionais são melhores que a BNCC, porque tem mais detalhe, tem na internet, vocês conseguem baixar parâmetros curriculares nacionais, a BNCC vocês conhecem baixar, mas é importante, nessa análise do material escolar, vocês sempre terem essa dimensão individual da análise, olhar para o sujeito e olhar para a instituição também, o que a instituição está oferecendo. A análise do material escolar não é para culpabilizar a criança, ela está vendo? Olha aqui onde é que ela errou. Olha, esse menino troca P com B, vai lá. Não, é para olhar assim, como é que está sendo os exercícios? A professora corrige? Há uma tensão? Como é que está essa tensão? Então, é uma questão de dimensão pessoal, mas de uma dimensão institucional também. Bom, a gente também vai observar a escola, né? E aí, assim, essa observação também, esse contato que você agenda, tá? A gente vai lá fazer uma observação. E nessa observação, eu estou também me chamando de não participante, porque, assim, a gente não vai com a função de intervir nada. Porque, às vezes, a gente fala que vai na escola, e fala assim, nossa, então já vou te separar aqui. Quando fala que o psicólogo vai na escola, vou separar. Eu lembro que uma diretora falou para mim aqui, eu vou separar os anjinhos aqui para você, anjinho e tal. E aí, eu falei, não, eu estou indo para fazer uma observação, não participante, é sobre, né? Então, essa observação, ela é importante. E aí, também, o material que eu vou deixar aqui também indicado para vocês, tem dois materiais que eu utilizo muito para observação. Um deles, né, é da Marlise Beth, que ela fala um pouco lá de observação, pode procurar, né, sobre uma autora. Eu vou pegar os títulos aqui, porque eu tenho o PDF, mas vocês conseguem na internet também, tá? Esse material, que é um material que ensina a gente a fazer observação, tá? Então, é um protocolo, chama-se ensinando observação, tá? E ele é mais, assim, de observação sistemática, mas ele ajuda a gente a entender o que eu vou observar, porque eu vou na sala de aula, vou observar o quê? Então, esse ensinando, eu vou deixar aqui no chat também, para a Isabela passar aí para vocês, o nome da autora é Dana, com dois Ns, né? Vou escrever aqui, porque eu não sei de cor essas coisas. Eu sempre vou falando, devia ter colocado aqui no PowerPoint, né? Mas, é porque como a ideia era fazer uma coisa mais dialogada, eu não coloquei tudo no PowerPoint, né? Mas eu vou escrever aqui o nome dela, Dana Marilda Fernandes, tá? Chama-se ensinando observação. Ensinando observação. Dana. Os parâmetros têm na internet, chamam-se parâmetros curriculares nacionais. Dana Maria Amélia Matos Fernandes. Marilda Fernandes. É só colocar, parâmetros curriculares nacionais. Marilda Fernandes. E aí você acha. Esse aqui chama ensinando observação, tá? E o outro, que eu gosto muito, né? Que também, assim, eles não são... Você não vai ficar usando daquele jeitinho, né? Você vai adaptar para a sua realidade. Por exemplo, se você vai fazer uma observação numa escola de ensino fundamental, está diferente de uma escola de ensino médio, uma sala de ensino médio, né? Ou de uma escola profissionalizante. Então, você tem que adaptar isso também. E o outro material, ele se chama, assim, eu gosto muito, eu também achei ele na internet, dá para vocês baixarem. Ele é da Tatiana Mabel Nobre Barbosa. Vou até colocar o nome aqui da autora. Tatiana Mabel, minha parente, Nobre Barbosa, tá? E junto com a Claudiane Amorim Noronha. Claudiane Amorim Noronha. O material se chama, também estou colocando aqui no chat, tá? O período de observação na escola. Criando um outro olhar sobre... Eu vou copiar aqui o título, que eu tive meio grandão. E aí, vocês procuram aí na internet, a Isabela vai colocar aí para vocês, tá? Então, tá assim. O nome do material é estágio supervisionado e interdisciplinar. Mas aí, lá dentro do material tem um capítulo, né? E você consegue baixar esse material inteiro. Tem esse capítulo, que é... O capítulo que eu estou me referindo, que é o período de observação da escola. O período de observação da escola. Aí é bom que vocês entenderem o que vocês vão observar lá. Vamos falar o que é, né? De um modo geral. A gente vai observar as relações, novamente, né? Como é que é o ensino. Como é que é o material didático. Eu me lembro que, numa das observações, uma das estagiárias comentou que o professor, ele estava passando uma maquete, uma aula de... Tipo física, mas era ciências ainda, para o nível do ensino fundamental. Então, ele levou aqueles próton, neutro e tal. E todas as crianças pegaram no material, que era um material físico, né? Assim, com aquelas bolinhas que tem o próton, o neutro, o núcleo e tal. E a única criança que não pegou foi a criança que a gente tinha encaminhado, né? E aí, assim, o professor, ele foi passando pela sala e tal. E aí, assim, ele esqueceu aquela criança. Olha que curioso, né? Quer dizer, na observação, a gente viu que a criança, às vezes, era esquecida. Aí a gente fala assim, não, mas aí eu pego isso e falo, a criança é esquecida, não, eu tenho que fazer mais de uma observação às vezes, né? Eu não posso falar ali, em uma observação que eu fiz, que é assim, que aquela criança é abandonada, aquela criança é esquecida. Tem gente que fala uma coisa muito curiosa, né? Fala assim, ah, mas aí eu vou lá falar que eu vou observar, porque a gente agenda, a gente agenda com a escola esse dia, eu não vou de surpresa. Ah, então naquele dia o professor vai lá dar o melhor aula dele e tal, aí vai comprometer a observação. Não compromete, gente, não compromete, porque eu brinco que ninguém é Fernanda Montenegro para ganhar o Oscar de melhor atriz, não, tá? As pessoas não conseguem. Então, assim, é bom, geralmente, marcar mais de uma observação. Eu gosto sempre de observar a criança ou aquele que é o portador da queixa, né? Às vezes, em diferentes contextos, então, numa aula de ciência, uma aula de educação física, um recreio, né? Então, eu olho e, às vezes, eu faço mais de uma observação, mas essa observação, ela é um elemento fundamental para a gente, né? E ela pode incluir também, gente, uma observação na sala, na casa da criança e outros espaços, como, por exemplo, se a criança vai, igual eu falei, no contraturno para uma aula de natação, para outra coisa, você pode marcar uma observação nesses outros lugares também, tá? Então, essa observação, qual é a intenção dela? É a gente verificar essas situações reais de vida, a gente sai do laboratório, do consultório fechado e vai ver como é que é a criança na vida, na coisa, né? Então, às vezes, ela tem... E aí, a função é olhar a potência, é olhar o que o aluno faz bem, o que ele faz bem, onde que ele tem potência, tá? E aí, gente, a gente depois parte para algumas entrevistas, né? Aí, sim, esses primeiros encontros, são encontros de escuta inicial, de chegar à aproximação, e depois vem entrevista mesmo. Aí, a entrevista, ela também é montada, eu monto com os alunos, entrevista por entrevista, o que a gente vai perguntar nesse caso? O que a gente vai perguntar naquele caso? Não tem ou não tem o roteiro de entrevista aqui? Não tem. O Silvio até coloca na tese dela, a Silvia Maria Sintra da Silva, para quem não conhece, ela escreve lá um roteirinho... Eu prefiro montar pensando na rede de relações e pensando em tudo que eu já escutei. Porque agora, é um momento que eu já escutei sobre essa queixa, eu já observei, eu já olhei material escolar, então eu vou perguntar coisas que, de fato... Porque, assim, você não vai lá, marca uma reunião com a professora, para o professor, ah, eu estou vendo aqui que ele não sabe, que ele confunde B com P. Para que você perguntar uma coisa que já está clara para você? As perguntas, elas são, na verdade, para você pensar de novo na potência, naquilo que... Uma coisa que eu pergunto muito nessas entrevistas já mais específicas, o que você já fez que deu certo? Ah, ele não sabe tal coisa, mas o que você fez que deu certo? O nome do livro, é esse livro, que chama Estágio Provisionado Interdisciplinar, eu copiei aí a referência dele completa aí para vocês. Tassiana Mabel Nobre Barbosa, Claudiane Amorim, o SEDES e tal, que eu até coloquei aqui, tem na internet, o título do capítulo é o período de observação na escola. É uma cartilhazinha, dá para achar na internet, quando vocês colocarem esses nomes, vai aparecer lá. Só por o nome do autor e do... e o sobrenome e o título, do que é observação, por exemplo, vocês vão assar, tá bom? Bom, voltando, aí na entrevista eu pergunto, eu não fico perguntando o óbvio, aquilo que eu já sei, eu vou perguntar se o criança tem problema de alfabetização, se eu estou vendo ali no caderno, para que que eu vou ficar perguntando o óbvio? Então, eu marco, né, esses momentos, para eu identificar o que que já foi feito, o que que não foi feito, o que que deu certo, o que não deu certo, tá? Depois, a gente faz também, né, uma aplicação, estou colocando aí no item 6, né, então, entrevista às vezes com os responsáveis, para coleta de história de vida, história escolar, uma coisa muito curiosa é que as nossas entrevistas, geralmente, a gente não pergunta histórico escolar, e não é pedir o histórico para a mãe, do que da criança não, é perguntar, ah, quando entrou na escola, gostava da escola? Como que era a professora? Como é que era a escola? Essa escola tem que, né, conhecer melhor a história escolar, não é a história escolar da criança, a história da relação da criança com a escola, né? E as entrevistas com os educadores, aí eu estou chamando de educador, gente, pode ser a coordenadora pedagógica, às vezes a gente vai entrevistar, às vezes, assim, nossa, ele é muito ligado lá ao tio que fica no pátio, às vezes tem um tio que fica no pátio, que não é nem supervisor escolar, não é nada, às vezes ele era porteiro, e resolveu cumprir essa função, e a criança tem um apego muito grande, então, às vezes, quando eu estou chamando de entrevista com o educador, é tudo isso que é importante nessa rede de relações, né? Então, eu vou fazer essas entrevistas, essas conversas, tá? Esse item 6, que eu estou chamando de aplicação de sessões investigativas, isso aí é porque, dependendo da queixa, às vezes eu faço alguma atividade muito específica, vamos pensar, se a queixa for de memória, eu posso fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa de memorização, eu peço para a criança, aí eu sempre invento também os instrumentos avaliativos, de acordo com a criança, né? Então, assim, ah, ele está com a queixa de memória, tá? Então, vamos ver a memória a curto prazo, né? Vamos pedir para ele contar uma história do que ele comeu ontem, né? O que ele comeu no domingo passado, onde que ele foi no domingo passado, né? Então, assim, a queixa é de atenção, ah, então vamos produzir uma sessão diagnóstica só para ver se ele presta atenção em algumas coisas, né? Então, assim, vamos jogar, eu sempre penso nessas atividades que eu estou chamando de sessões investigativas, de desafios com aquilo que é produtor da queixa, né? Para tirar essas pulgas, né? Ah, será que tem déficit de atenção mesmo? Deixa eu fazer uma atividade aqui que requer concentração para ver se a criança concentra, né? Ah, ele tem uma dificuldade de cálculo, então eu vou fazer uma atividade aqui, eu até comentei ontem do boliche que os meus alunos fizeram, vou programar uma atividade avaliativa para o boliche, o boliche eles fizeram que era com garrafa PET e cheiro, assim, metade da garrafa PET de areia e cada garrafa PET tinha um número e algumas garrafas que eram derrubadas junto também no processo do boliche eram de multiplicação, então dependendo da garrafa que caía, das cores, tá cheio esse material guardei aqui no nosso serviço porque é muito bonitinho o material que as meninas fizeram para aquele cliente, então, para que ele estava com uma queixa relacionada a cálculo, então a gente bolou uma sessão investigativa, uma sessão específica para investigar se de fato ele tinha problema com cálculo ou se era uma queixa infundada, tá? com 39 participantes. Obrigado, gente, por estarem aí, desculpem aí os problemas técnicos. Bom, aí no sétimo momento eu estou chamando de hipótese diagnóstica, a palavra hipótese, né, gente, é sempre aberto, né, a gente nunca fecha, tem gente que fala assim, eu preciso fechar o diagnóstico, eu já tenho ouvido isso, né, acho que a gente não fecha nada nessa vida, né, o que que fecha a vida, né, porque fica muito em aberto e acho que tem que ficar em aberto, porque o sujeito, ele muda, né, muda, o mundo se transforma, as coisas mudam, né, então eu sempre acho que a gente não precisa pensar nas pessoas, que as pessoas são, não, as pessoas estão, né, então elas estão, é um retrato, hipótese diagnóstica, ela é mais pra me orientar do que pra falar pra criança, tem gente que acha que fecha a hipótese diagnóstica, que nada evolutiva, que é o passo seguinte, que eu tenho que falar, ah, eu tenho que falar, esse menino tem tal coisa, tem tal coisa, não é isso, não é pra isso que serve, a hipótese diagnóstica, não é pra você estigmatizar mais o sujeito, culpabilizando ele e colocando o rótulo, sabe, é assim, ou é assado, a hipótese, nesse caso da OQE, é muito mais pra orientar o meu trabalho, é pra eu não tratar uma criança surda como uma criança autista, ou o contrário, que no início da escolarização, crianças surdas, né, com surdez grave, ou crianças autistas, elas têm comportamentos muito semelhantes, então, a hipótese, ela é pra mim, ela não é pra eu ficar falando pra escola, ela não é laudo pedido pro juiz, sabe, assim, que a gente tem que falar lá, que é o juiz pedindo, a gente tem que falar o que que é, né, mas não é, não preciso disso, às vezes eu vou pra escola, eu falo assim, ah, você fez tanto de investigação, e o que que esse menino tem? Eu falo, tem tanta coisa, nossa, sentar aqui, vou contar um monte de coisa, aí eu falo das coisas boas, eu falo, eu começo apontando as qualidades, eu começo, aí eu falo, como você e eu e tal, eu não fico focando na patologia, eu não fico focando naquilo que a criança não sabe, eu falo assim, ah, mas você já sabe que ele tem dificuldade, ela fala assim, mas ele não é disléxico, às vezes fala isso, né, eu falo assim, ah, ele troca algumas letras, mas eu acho que não corresponde a dislexia, o seu complexo diagnóstico de dislexia, não, eu vou sempre nessa contramão da patologização, gente, porque os professores e todo mundo quer isso, quer às vezes, um nome para lavar a mão e falar assim, ah, não tem mais nada para fazer, aí então tá, é dislexia, é hiperativo, tem que tomar ritalia e pôr, não é para isso a hipótese, a hipótese, ela é para a gente pensar junto, o que a gente vai fazer, o que seria bom de atividade que a gente iria fazer com esse sujeito, então a hipótese, na minha concepção, é uma hipótese nesse sentido, tá, e a devolutiva, depois a gente devolve tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente falou, todos esses encontros, a gente faz uma devolutiva mesmo, a gente escreve, eu tenho o hábito de escrever devolutiva, eu não entrego nada escrito assim, porque às vezes esses escritos são mal interpretados, eu faço devolutivas orais, eu converso, eu marco um horário para a escola, marco um horário para a triântula, marco um horário para a família, marco um horário para todo mundo, ah, mas você não vai me dar um papel? não, vamos conversar aqui, porque muitas vezes esses papéis são usados a Deus como, né, e como que vão ler aquilo, eu escrevo lá às vezes assim, a criança está com uma lentidão no processo de escolarização, aí eles leem assim, aí tá vendo, tem reitalina, tem que dar reitalina, meu, não é isso que eu escrevi, mas como que vai ser lido, né, como a gente fala, né, a letra escrita, ela é uma letra aberta, né, então pode ser lida de qualquer jeito, então eu evito o máximo dar alguma coisa escrita, eu vou e converso, gente, eu invisto na conversa, eu invisto no diálogo, eu só falo freiana, eu acho que a gente tem que conversar, acho que a gente tem que sentar, né, então, ah não, mas a escola exige que tem que ter um laudo, não é isso que eu estou fazendo aqui, eu não trabalho com laudo, com produção de laudo, você quer fazer laudo, você vai trabalhar com psicólogo, não é isso que eu trabalho, eu trabalho com conversa, eu trabalho com diálogo, é disso que eu faço, o laudo para mim só sugeriza me pedir, me obrigar a fazer, aí eu faço, isso não é o que é o meu trabalho, e eu me nevo mesmo, sabe gente, eu falo isso com todas as letras mesmo, porque eu acho que não é esse o nosso trabalho, a gente não tem que se prestar esse tipo de papel, uma vez uma escola falou assim, é porque se ele não tiver o laudo, ele não vai ter auxílio na escola, porque agora tem isso, fica amarrando o auxílio às vezes que a criança precisa ter, um auxiliar de apoio, professor de apoio, ao laudo, então tá, pede um laudo do médico, meu não, tá, porque assim, eu vou te falar que ele precisa de auxílio, vou te falar, mas eu vou falar no diálogo, eu vou falar na conversa, nós vamos conversar, e eu acho que nós temos que mudar essa política do laudo, sabe, a gente tem, eu acho que a gente tem um papel político nisso, essa recusa, pra mim, é uma recusa ético-política, de que não é assim que a gente resolve, não é assim que a gente acha que vai auxiliar a criança, colocar um professor a mais às vezes, né, aqui em Belo Horizonte, vocês terem noção, esse professor de auxílio, ele nem tem informação nenhuma, geralmente são adolescentes que vão procurar esse espaço, professor de auxílio aqui, ele não tem que ter formação, gente, eles vão na prefeitura e fazem uma formação de um mês só, e aprendem, segundo os auxiliares de apoio que a gente tem aqui, eles aprendem como trocar a fralda, como deambular com uma pessoa, com um cadeirante, mas não aprendem o que é autismo, o que é dislexia, ele aprende nada disso, então assim, eu me recuso muito a esse modelo mais tradicional de ser psicólogo, porque eu acho que a gente tem que instaurar um outro modelo, um outro olhar, essa criança precisa de auxílio, ela precisa de auxílio, ah, mas eu preciso do laudo, senão eu não vou colocar auxílio, bom, vamos conversar, vamos conversar sobre isso, né, eu acho que ela seria muito beneficiada se ela tivesse um auxílio, um auxílio de competência também, porque não é só colocar lá alguém e largar, né, essas devolutivas, então, são todas orais, e aí finalizou o processo, aí eu começo o processo de intervenção, aí você, nossa, professor, tudo isso para fazer o processo de intervenção, é, eu nem falei para você da intervenção até agora, e isso tudo já não era interventivo, gente, esse é um questionamento também do modo tradicional, claro que é, quando eu dou essa devolutiva, quando eu pergunto certas perguntas, isso já é um processo interventivo, a gente acostumou a fazer avaliação, depois intervenção, separado, mas já tem um monte de coisa interventiva nesse processo de avaliação. Então, a intervenção, ela já começou, mas ela, propriamente dita, vai começar depois de todas as devolutivas. E aí, gente, qual a natureza dessa intervenção? A gente tem que pensar ações para esse sujeito que foi o que incorporou a queixa, como eu falei antes, a gente, às vezes, pega um menino, né, para pegar a escola, né, então a gente vai pegar todos esses sujeitos dessa rede e fazer um trabalho com todos, com a família, com a escola, com a criança. Ah, mas aí, por exemplo, já tive casos aqui, não quer, que a escola fala assim, não, meu problema está no menino, eu não quero fazer um trabalho aqui, então eu não vou atender o menino. Eu faço se for um trabalho com toda a rede, se não for com a rede, eu não vou fazer. Tá? Então, a intervenção, ela tem esse caráter. Bom, aqui na escola, tudo que a gente, tudo precisa de lauda, psicopedagoga, pai, eu me nego, eu sugiro de procurar um psiquiatra, um neuropsicólogo, mas eu não dou laudo, né, eu acho que a gente tem que mudar essa lógica, sabe, e acho até que a gente tem que questionar qual é a necessidade do laudo, gente, porque esses laudos, eles são usados muitas vezes para culpabilizar o sujeito pelo não aprender, né, é muito absurdo, assim, o sujeito já é vítima de fracasso escolar, e aí ele é culpabilizado por aquilo que ele não aprende, usando às vezes justificativas biologicistas e neuropsicológicas, agora a moda é neuropsicólogo, né, eu tenho um ódio de quando a gente fala que é neuropsicólogo, eu tenho umas birras de algumas coisas, vocês vão me entender um pouco, ontem eu falei, eu vou falar hoje, eu sou meio sincerona, tá, e uma das sinceronas que eu sou é a justiça coisa de neuropsicólogo, a gente, claro, que tem uma galera que está estudando, se aprofundando mais neurociência e tal, ok, mas a gente que é psicólogo, a gente também não tem que ter um conhecimento sobre neurociência, então assim, eu falo que é igual subir pra cima e descer pra baixo, né, a gente está fazendo essa coisa de repetir o óbvio, né, nós precisamos ter na nossa formação uma compreensão sobre os aspectos neuropsicológicos, a gente não precisa colocar lá no nosso nome que a gente é neuropsicólogo pra isso, a gente é psicólogo, e o psicólogo, ele, pra mim, já é necessário que ele seja alguém que compreenda das questões neuropsicológicas, né, então voltando aqui, né, é importante na medida em que é o que é, vai trabalhando junto com a escola, que a ideia de que o problema enfrentado pela criança não é um problema da criança, mas um problema também da instituição, que assim, igual o Joãozinho vai ter mais Joãozinho, igual a Lara vai ter mais Lara, então a gente tem que ter uma perspectiva que não é individualizante, mas ela é institucional, a escola até começar a entender que ela, às vezes, produz o fracassado escolar, ela tá com funcionamentos que tá produzindo outros Joãozinho e outras Lara ali na vida, então ela precisa pensar nos funcionamentos que ela tá produzindo, né, e aí a escola, ela tem que estar sempre implicada nesse processo, se a escola não se implica, se a escola não se compromete, então ela não me compromete a fazer nada, porque aí não adianta, aí é chover no molhado e enxugar gelo, tá? Então, o contato com o professor é indispensável na medida em que é este que lida mais diretamente com a criança no cotidiano escolar, assim como é necessário o contato com os coordenadores pedagógicos, diretor, quem tá nas instâncias decisórias, e pensar em estratégias educacionais conjuntamente, né, uma coisa que a gente também aprendeu muito é fazer um trabalho em separado, eu faço meu trabalho e aí a pedagoga fala, não, vamos fazer junto, o que que você tá trabalhando lá, que eu posso contribuir com você aqui, o que que eu posso contribuir com o seu trabalho, então a gente tem que aprender a trabalhar com o orientamento, né, é, ah, isso aí acontece demais, o Gisele comentando aqui, né, é que uma pessoa aqui da cidade que não tem informação nenhuma teve acesso a um laudo de uma criança e comentam com a, aí começa, a criança começa a ser estigmatizada com aquilo, né, ela vira, ela vira o laudo, né, ela não é mais aquela criança, aliás, aproveitou pra dar um laudo, ontem eu falei, brincando, né, que eu tenho astigmatismo e hipermetropia, né, vocês vão sair daqui desse curso falando, ah, tá vendo aquela professora, tem laudo disso, astigmática e hipermetropia, né, aquela lá, aquela professora que é astigmática e hipermetropia, não, vocês vão contar do curso que vocês fizeram comigo, então eu sou mais do que aquilo que eu porto, então é importante a gente falar disso, gente, a gente precisa mudar essa lógica, tá, bom, as idas à escola, elas revelam aspectos do ambiente, né, que apenas uma conversa por telefone não revelariam, então dentro da instituição pode ser observada a relação dos professores com os alunos, dos alunos entre si, com a configuração em torno da escola. Então, e aí a a a Oiê, voltei, mas eu tive que voltar aqui pelo computador que acabou a bateria do celular. Vamos voltar? Podemos voltar. Gente, a gente voltou aqui pelo computador, porque meu celular acabou a bateria. Ai, gente, eu não imaginava que eu ia ter esse problema. Peço desculpa novamente. Bom, voltando lá, a gente estava falando um pouquinho que as idas à escola, elas permitem a gente conhecer esses aspectos que uma conversa com o telefone não permite. Uma outra coisa importante que essa ida na escola permite para a gente, gente, é que a gente observe também a comunidade escolar, o bairro, os locais onde essas pessoas vivem. A gente tem que sair da nossa bolha, porque é uma bolha muito... Eu já fiz visita domiciliar, às vezes, dependendo do caso. Então, às vezes, você vê as condições. A Pato, e aí eu vou citar o livro da Pato, eu recomendo também. O livro da Pato é clássico, gente, vocês têm que ler. A produção do fracasso colar, lá, pelo menos, começa pelo fim. Eu falo, começa pelo fim. No fim do livro, ela conta... Eu tenho um capítulo que chama assim, quatro histórias de reprovação. Não esquece. Quatro histórias. O fim do livro são quatro histórias de crianças reais que ela investigou lá no livro, né? Da produção do fracasso colar. Maria Helena Souza Pato. Compra, gente. Tem que comprar, tem que ler, né? Eu tenho lido cada vez mais novamente esses textos clássicos, relido novamente, né? Porque isso é tão importante. Então, esse livro, lá no fim, ela conta quatro histórias. E ela vai visitar na casa essas crianças. Então, tem uma criança, por exemplo, que na escola ela era considerada retardada, a criança tinha problema de coordenação motora. Quer dizer, a criança era toda laudada, né? Laudada. Era um laudo que não era esse laudo físico, mas era um laudo estigmatizante, né? Quando ela vai visitar a criança, e foram as auxiliares, né, de pesquisa dela, que foram visitar essas crianças lá na casa, a criança cuidava da família inteira, porque a mãe trabalhava, ela cuidava dos irmãos menores, fazia almoço, limpava a casa. Tinha toda uma série de habilidades que, assim, se falava dela na escola que ela não tinha, né? Então, depois eu respondo aqui, Gisele. E aí, aconteceu muito isso, né, de a Pato falar que, assim, o que era falado, a criança não tem coordenação motora fina, aí ela ia na casa e viu o menino fazendo pipa, subindo em cima de árvore, né, coletando fruto em árvore lá no fim. Então, como é que não tinha coordenação motora fina, né? Então, quer dizer, às vezes ir nesses espaços se revela uma criança para além, né? Respondendo às perguntas aqui, Gisele, se eu faço curso online, e Bruna, supervisão, e gostaria de oportunidade do curso. Eu tenho oferecido aqui na UFMG, o meu curso de OQE, ele é um curso, atualmente, ele está semi-presencial. A gente está fazendo algumas coisas aqui presencialmente, alguns online, tá? Eu abro inscrições para ele, geralmente em janeiro, mas eu não vou ficar nesse formato online mais, porque tem isso da conexão, isso me rita profundamente, gente, assim. Sabe, você conta com a conexão aqui da universidade, igual hoje eu contei, né? Estou aqui, vim para cá, porque eu dei aula até... Eu hoje não sei, para estar aqui com vocês no horário, tudo certinho. Ainda trazer um pouquinho, porque eu estava em supervisão, eu estava dando supervisão para os alunos. Então, peço desculpas pelo atraso no início, mas, assim, era o caso que aconteceu na escola, eu tive que supervisionar e dar algumas orientações para alunos que estavam meio desesperados. Então, assim, eu faço um trabalho aqui, eu sou dedicação exclusiva à UFMG, então, hoje eu trabalho aqui, eu não faço curso pago, nada disso, eu sou, de fato, uma professora que respeita a DE, né? Então, eu não... Eu podia viver disso, vender curso, né? Eu falo, não, não é isso. Trabalho aqui, sou professora exclusiva da UFMG e ofereço esse curso aqui, tá? E eu tenho esse ano, enquanto a pandemia, eu fiz ele semipresencial e a gente continuou semipresencial. Ele dura um ano, nesse curso, vocês vão aprender as partes teóricas, e tudo é a parte prática, vai atender alguém e tal, em orientação à queixo escolar. E eu não só atendo alunos da UFMG, eu atendo alunos de outros cursos. Hoje eu estou com uma aluna da FUMEC, duas alunas da FUMEC, uma aluna do Pitágoras, uma aluna do Promove e uma da FUC Minas, né? Fazendo o curso aqui comigo, né? E tem mais dois psicólogos, um, inclusive, que está em Pirapora, tive uma aluna de Uberaba, ela saiu recentemente, porque o horário dela estava dando, da UFM, da Federal do Pitágoras Mineiro, porque, como estava sempre presencial, ela mesmo estando em Uberaba, estava fazendo o curso aqui, né? E tem dois psicólogos que são daqui da cidade também, o curso, ele é de orientação à queixa, ele não é voltado só para alunos, ele é voltado também para psicólogos já formados. Então, eu dou esse curso, geralmente eu abro 15 vagas, 10 a 15 vagas, tá, por ano, e geralmente em janeiro. Ela divulga aqui, né, nas minhas redes e tal, fica em contato aí com o meu e-mail, eu vou até pôr o meu e-mail aqui por novo, e aí pergunta de vez em quando. Mas a Bia de Paula Souza, ela dá esse curso online agora, é... Espera aí, vou pôr o meu e-mail aqui, ela dá esse curso online na USP, tá? Bom, voltando. Fica no nosso site aqui do departamento, do colegiado do curso da UFMG. Geralmente foi colegiado, o UFMG, agora a gente tem até uma página no Instagram, eu tô sem... Eu vou achar aqui, colegiado do curso de psicologia, tem uma página no Instagram. Então, lá também tá, agora tá divulgando, tá legal no Instagram. Então, eu também divulgo lá na minha página pessoal do meu Instagram, eu tô abrindo agora uma página do meu laboratório, mas ainda não tem. Então, segue minha página pessoal do meu Instagram. Ó, vou colocar o meu Instagram pessoal, porque lá também eu divulgo tudo que eu tô fazendo, tá? Porque eu tô abrindo uma página do meu laboratório, mas ainda não abri. Deixa eu achar aqui do colegiado. Porque tem uma página bem... Chama copse... É, arroba, copse... Arroba, copse.fmg. Esse é o Instagram aqui do colegiado nosso. Bom, voltando aqui, a gente vai, então, fazer essas visitas e tal. Após a reunião aqui, né? Reunição, tá? Após a reunião de todas essas informações, a gente fecha, entre aspas, né? Bem, por isso que o que é aspas, né? Fecha. Essa hipótese que é sempre aberta, né? E aí a gente marca as devolutivas. Na entrevista devolutiva, a gente faz uma releitura do que chegou, o que a gente observou, o que a gente viu. A gente traz também as questões inicialmente trabalhadas. Então, por exemplo, isso aqui já é depois do processo interventivo, já a gente às vezes já fala, olha, foi trabalhado isso. Ele estava com dificuldade, por exemplo, leitura escrita. A gente, nossa, passou um tucano belíssimo aqui. Fizeram eu mostrar para vocês. Do nada, parece um tucano na janela. A Fafiche aqui, o campo está bem bonito. Quem não conhece, vem conhecer. Fica todos com muito convidados aqui. Está a casa de vocês. A universidade é pública, porque é do público, né? Então, está bem. Mas, voltando. Então, a gente, nessa devolutiva, a gente mostra o que a gente fez, o que a gente trabalhou, quais os pontos a gente enfocou nos trabalhos aqui. E aí, vai depender muito de cada criança. Então, a criança está com dificuldade de leitura escrita. A gente trabalha questões de leitura escrita. Dificuldade na matemática. Trabalha questões de matemática. Dificuldade comportamentais, né? De comportamento a gente trabalha. Então, a gente, nessas devolutivas, depois do processo encerrado, a gente conta o que a gente fez. Então, é uma retomada de todo o processo, tá? E aí, é feita uma entrevista de fechamento, né? Que seria uma alta, vamos dizer assim, né? Eu falo que a alta, ela nem sempre se dá quando está tudo resolvido. Às vezes, a gente percebe, né? Até vou deixar, novamente, que ontem eu deixei a história do Tom Cruz, a doença do Tom Cruz, que foi um artigo que eu escrevi, né? Com o meu aluno. Na doença do Tom Cruz, vocês veem bem lá no artigo que eu escrevi. Eu vou deixar de novo aqui o link do artigo. Que a criança, quando a gente deu alta para ela, na verdade, ela não tinha resolvido todas as questões que ela trouxe no início, né? Ela estava em processo de, né? Ela estava em processo de transformação, de modificação. Estou colocando aqui o link de novo, a Isabela coloca aí para a gente, para você, esse artigo que eu escrevi, né? Então, a alta, esse fechamento, ele nem sempre, assim, resolveu tudo. Não, ela entrou em movimento. Ela se movimentou, a rede se movimentou. Então, começou a mudar, começou o processo de mudança e transformação. Avalia-se nesse encontro de fechamento o processo como um todo, de tudo que foi feito, os efeitos, né? Valeu a pena, não valeu a pena? Eu sempre gosto de pedir, às vezes, para os pais, né? E aí, vocês aprenderam? O que vocês aprenderam? O que vocês estão levando aqui? O que ficou nesse processo para vocês e tal? E aí, é feito esse fechamento com as crianças, com os pais, com a escola. Bom, a Bia sugere, logo depois de um tempo, geralmente, dois, três meses depois, né? Uma entrevista de acompanhamento. Então, assim, já dei alta, já terminou, já fiz tudo. Aí, eu vou lá, depois de uns dois, três meses, saber como é que está, né? Então, novo contato, cerca de dois meses, né? Depois, para ver se resolveu, como é que está, como é que está evoluindo o caso, né? Se está cumprindo os objetivos que a gente já tinha traçado antes, né? E também, a gente sempre se coloca a disponibilidade para retomar quando for necessário. Aqui, na nossa OQE, já teve uma criança que voltou duas vezes. A gente fez o acompanhamento no primeiro, aí, ela volta no acompanhamento, dois meses depois de... Ah, não, está precisando e tal. E, depois de um ano, dois, que ela já não estava mais aqui, já do segundo momento de intervenção, a mãe liga desesperada pelo telefone. Ah, precisa de novo, precisa de novo. Então, pode ser que a criança, às vezes, ainda continue com algumas dificuldades e que precise de outras intervenções em outros momentos. Então, aqui, na minha OQE, foi só uma criança. Até fico feliz de falar isso, porque, assim, dessas crianças todas que a gente entendeu, pelo menos, só uma que voltou mais de uma vez e que o serviço não tinha resolvido tudo, né? Bom, aí, gente, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, para a gente debater agora. Isso é o final, né? Terminou aqui, até meus slides, tudo isso que eu ia falar para vocês, né? Mas eu queria ouvir perguntas, né? Dúvidas aí desse processo, de tudo isso. Eu até cheguei a escrever aqui algumas coisas de dados de pesquisa, né? Que eu vou mandar para vocês depois, da OQE no mundo, né? Assim, e outras pesquisas. Por exemplo, a Bia fez um levantamento lá. Por exemplo, vocês sabiam que são mais meninos que tem, que procuram esse tipo de trabalho do que meninas, né? Vocês sabiam que, muitas vezes, essas crianças, a maioria, são de escolas públicas? Quer dizer, as escolas particulares trazem menor número? Vocês sabiam que as crianças que mais procuram, geralmente, são crianças da primeira fase do processo de escolarização, de primeiro ao terceiro ano, ou do ciclo 1, do ensino fundamental. O ciclo 2 tem menos procura, mas tem também, né? Ensino médio quase procura de 1. Então, eu trouxe algum dado aqui que eu vou mandar para vocês, mas é mais estatística, de pesquisas anteriores, né? Que foram feitas sobre esses, o atendimento em queixo escolar. Então, tem até uma pesquisa, tem várias pesquisas, tem pesquisas feitas em Uberlândia, que Silvia já coordenou, eu acho que Helena já deve ter coordenado alguma em Uberaba, sobre levantamento de queixas e quais as queixas principais que aparecem. Então, geralmente, são queixas de comportamento, são queixas de aprendizagem de leitura escrita, de matemática, e, muitas vezes, agora, dessas patologias aí que, né? Eu falei, eu vou falar dos modismos, né? A gente já teve o modismo da depressão, a gente já teve o modismo da baleia azul, do suicídio, da auto-lesão, aí agora a gente está tendo o modismo da ansiedade, do TOD, da hiperatividade, da dislexia, né? Então, todas as crianças, mexer um pouquinho na carteira, há disléxico, né? Falou alguma coisa quanto a professora, tem TOD, né? Então, são coisas que eu vejo que, com o tempo, as pessoas foram, de um modo geral, tipo, patologizando mais e mais a vida normal, né? Aquilo que as crianças têm de normalidade, às vezes, de diversidade, uma criança dança, uma criança mais, né? Gosta de expressão corporal, física, não. Aí ele já se tornou hiperativo, né? Então, eu acho que esses dados de pesquisa nos ajudam a pensar se isso tudo não são estigmas, né? E não, de fato, diagnósticos sérios das crianças. E um fenômeno muito recorrente é essa coisa de achar que dá remédio, dá um laudo, colocar um professor a mais, né? Esses paliativos, né? Que a gente sempre faz, que isso vai adiantar, né? Então, não é bem por aí. Uma outra coisa que eu... Depois, antes de abrir para as perguntas de vocês, uma outra coisa que eu queria trazer, que eu acho importante falar, é... Deixa eu só pegar aqui um trechinho aqui que eu separei para vocês. É porque eu fui fechar aqui o arquivo para ficar só a minha imagem, eu não consegui fazer isso, viu, Isabel? Então, ó, só para dar alguns dados dessas pesquisas. A idade, geralmente, é mais da rede pública de educação, meninos, tá? Entre 7 e 11, 12 anos, tá? É raro, às vezes, aparecer um menino ou menino de 13, de 17, então, mas aparece 13, 14, mas é mais raro, tá? Dessa... Esse público, né? A maior porcentagem vai de 7 aos 12, antes disso, pode ser que alguns, alguns professores, às vezes, não indicam, porque não tem a pressão, né, do processo de alfabetização. Educação infantil, às vezes, aparece, mas é bem pouco, e fim do ensino médio também, tá? 66% das procuras, né, são relacionadas ao primeiro ciclo do ensino fundamental, então, você vê que tem muito a ver ainda com esse processo inicial de alfabetização, né, tanto alfabetização de português quanto alfabetização matemática, né? Depois, né, gente, a gente vê que os professores, os pais, com o tempo, a criança vai evoluindo ali, quinto, sexto, sétimo ano, vai diminuindo um pouco essa porcentagem. Acredito que agora, após pandemia, a gente vai ter outros dados, porque as crianças ficaram sem aula, né, basicamente, então, é, eu não consegui abrir mais aqui no slide, não atravá, vou fechar ele aqui, voltar e compartilhar aí de novo. Lívia. Então, são dados relacionados a esses encaminhamentos. Do segundo ciclo, tem menos encaminhamento, de adolescentes para adolescentes, né, ao longo do ciclo, do segundo ciclo, é menos, né, esses encaminhamentos, e depois vai decrescendo, a medida que a criança vai crescendo, vai decrescendo também. Às vezes, a gente não entende muito, talvez a procura deixe de acontecer, não porque o problema deixou de acontecer, mas porque deixaram de identificar ali um problema naquela criança, ou porque ela desistiu da escola, foi trabalhar, enfim, coisas dessa natureza também acontecem, né. Eu estou tentando colocar o slide aqui de novo, tá, só para abrir novamente, porque ele realmente travou. Bom, depois, gente, no ensino médio, decresce para 3%, 2%, 1%, a gente tem ainda alguns aqui no nosso, no nosso OK, a gente tem criança de, vou chamar de 13, 14, mas assim, que está entrando já e que ficam às vezes um tempo com a gente, então a gente tem esses dados de, eu não estou conseguindo compartilhar, viu, ele está travado, ele está indo, está processando. Mas eu vou falando aqui, então no ensino médio, 3 a 2%, isso vai ficar disponível para você, não se preocupa não, tá. As queixas que se fazem, geralmente, são multi-queixas, então não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe lá escrever, não sabe ficar quieto, é sempre múltiplo, né, sempre tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, sempre tem essas discussões também de qual foi o motivador maior da queixa, então muitas vezes, ah, não, porque ele é assim, porque ela é assada, né, isso também são os tipos de queixas mais frequentes, tá, e eu queria deixar para o finalzinho aqui, gente, uma reflexão para vocês sobre os tipos, né, deixa eu ver se já abriu o slide de novo aqui, abriu, lá na frente, eu deixei uma reflexão aqui, depois desses dados da clientela que mais aparece, e o que é mais comum, né, na pandemia, vou passar aqui, eu fiz 50 slides, olha só, aí está indo só até o 12, gente, eu não sei porquê, não consigo mostrar para vocês, vou parar aqui, depois eu mando, tá, porque realmente, vou excluir os dois que estão aqui, tentar de novo enquanto eu estou falando com vocês, né, vendo, é por isso que eu não estou mais dando esse curso online, porque tem isso, gente, essas coisas nem sempre funcionam como a gente gostaria, e eu sou de outra geração, né, eu não sou geração milenha, essa geração nova aí, que dá conta de mexer com esses, com esses equipamentos, sem ter problema nenhum, né, eu ainda, eu ainda pelo muito aqui, viu, vou montar aqui, só esse trechinho que eu queria finalizar, para vocês abrirem perguntas, então a clientela, geralmente, é essa clientela que eu falei para vocês, né, meninos, né, curiosamente, por quê, né, porque as meninas, teoricamente, tem um comportamento mais aceitável, né, para não encaminhar-se tanto meninas, né, então assim, porque os meninos, eles que levantam, eles que fazem as coisas, eles que botam terror na escola, né, então tem muito mais encaminhamento de meninos que de meninas, né, e aí o que eu queria trazer, de finalizando aqui para vocês, era sobre os tipos de, quando eu recebo alguma queixa, né, para problematizar, às vezes você chega e fala assim, ah, mas ele não aprende, aí eu falo assim, não aprende o quê? O que é aprender para você, né, então assim, às vezes ele não está aprendendo conteúdos escolares específicos, eu costumo dar um nome muito, muito engraçado, assim, eu falo assim, ele aprendeu o nome dele? Ele sabe o nome dele? Ele sabe se nomear? Muitas crianças, às vezes, com transtorno grave mental, elas não sabem se nomear, elas não sabem, é, falar o nome próprio delas, né, então isso já é um diferencial, o sujeito dá conta, de se nomear, né, então, então quando fala assim, ele não aprende, não aprende o quê, né, então a reflexão que eu queria trazer aqui no final para vocês, é pensar nos processos de aprendizagem de um modo mais multifacetado, quer dizer, que tipo de aprendizagem você está falando, né, por exemplo, vou dar um outro exemplo, vocês já pensaram que aprender a nadar e tocar um violão é diferente de aprender a escrever? Por quê? Uma, é uma aprendizagem muito mais mecânica, que exige automatismo, né, nadar tem que repetir os movimentos, muitas vezes, né, muitas vezes, né, para dar conta de repetir aquilo com precisão, é por isso que os atletas de alto rendimento, eles ficam vários dias treinando os mesmos, o cara que vai treinar a pênalti, ele treina só a pênalti, 40 mil vezes, por quê? Porque a aprendizagem de automatismo, ela requer repetição, não é a mesma coisa com a aprendizagem da leitura e da escrita, né, ler e escrever, não adianta você ficar lá repetindo, escrevendo, 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 40 vezes, não é por aí, você tem que às vezes fazer leitura, você tem que usar diferentes portadores de texto, então, o que eu queria trazer de reflexão, que está aqui no slide, que eu estou conseguindo mostrar para você, é que depende muito do tipo de aprendizagem que está prejudicada, que aprendizagem você está chamando de prejudicada, esse menino não está aprendendo, não está aprendendo o quê? Ele não está aprendendo uma aprendizagem de automatismo, ele não está aprendendo uma coisa curiosa, a escola não avalia, as aprendizagens são do campo afetivo, relacional, é sempre intelectual, então, é ler, escrever, português, mas às vezes a criança sabe se relacionar às habilidades sociais, que agora virou esse nome de sócio-afetivas e tal, agora tem esses nomes assim, complexos, mas assim, a criança sabe se relacionar, a criança é afetiva, a criança, eu tive uma criança encaminhada aqui para o nosso OQE, a criança, ela era o monitor, ela era, ela era de fato, o monitor de inclusão de uma criança com o segundo mididal na escola, porque tinha lá o monitor da criança, mas a criança que tinha esse mididal, que tinha um grau de comprometimento um pouco maior de aprendizagem, então, ela gostava de chamar essa criança que foi encaminhada para nós como uma criança que tinha um problema, quer dizer, em termos relacionais e afetivos, a criança estava anos luz na frente de outras crianças, mas isso não é valorizado pela escola, ela trazava às vezes conteúdos que eram intelectuais, mas em conteúdos de habilidades sociais, emocionais, ela estava bem à frente de outras crianças, então, é nosso dever ao mostrar essas outras facetas do sujeito, a faceta emocional, a faceta do sentimento, essa criança, a primeira sessão que a gente fez com ela, de escuta da queixa inicial, ela pediu um papel lá, e a gente deu, ela falou assim, ai, porque eu gostei muito de vocês, eu queria entregar um coraçãozinho, ela entregou um coraçãozinho para mim e uma para a estagiária, a gente ali já começou a ver que o modo de expressividade dela era afetivo, era afetivo relacional, mas isso a escola não considera, a escola quer ver aquele rendimento intelectual, então, assim, só tem lugar para razão, não tem lugar para emoção, né, então, são coisas que a gente vai trabalhando também, né, é igual esse menino, esse meu aluno que me mostrou lá o talento dele para o desenho, eu perguntei para ele, falei assim, na escola, alguém valorizava? Ele falou assim, não, na escola, se a gente tiver atraso em outros conteúdos, ninguém nunca perguntou se eu desenhava, quer dizer, a gente é estimulado a desenhar, só na educação infantil, até, eu brinco, todo mundo pediu um desenho aqui para vocês, vocês vão fazer um desenho de uma criança de nove anos de arte, e a gente parou de ser estimulado a desenhar, a não ser quem gostava, e que foi para outros lugares, na escola tradicional, ela reprime a emoção, ela reprime as artes, ela reprime a expressão corporal, ela reprime esses outros modos de aprender o mundo, né, que eu acho que é pela arte, pela música, pela literatura, então, eu acho que a gente tem que dar valor a essas coisas, a Lorena disse aqui, ao dizer, não aprende, pensa que os educadores definem isso como decorar o que foi falado, não realmente aprendizagem em si, então, porque não entende o que é aprender, porque aprender, gente, é uma série de habilidades que o sujeito tem, não é só aprender a ler aquele conteúdo, a repetir, igual para pagar, igual você falou mesmo, né, Lorena, então, muitas vezes, eles falam, não aprende aquilo que ele gostaria que a criança aprendia, né, e outra coisa muito curiosa, é que, assim, os professores também, de alguma forma, eles culpabilizam o sujeito por esse não aprender, geralmente, culpabilizando ou o corpo dele, ou a família dele, ah, também, né, eu falei, eu vou repetir, às vezes você fala, mas também é filho de pai separado, mas quantas crianças são filhos de pai separado, né, então, mistura também, essa fala com preconceitos, com preconcepções sobre o sujeito, ontem eu comentei, né, que a diretora virou para mim e falou, ah, mas esse menino aí, ele é criado por uma tia homossexual, e isso explicava as questões de dificuldade que ele tinha, então, estava explicado, né, então, são coisas assim, preconceitos, preconcepções sobre as crianças, e que já colocam nela o fracasso em si, né, é, bom, gente, eu vou abrir agora espaço para perguntas, deixei também lá nos slides, vou mandar aqui para o pessoal do CRT, já mandei para a Natália, e agora manda, a Natália passa aí para a Isabela, e ela passa para vocês que são inscritos no curso, mas eu reservei esse finalzinho, é, para falar uma coisa muito importante para vocês, sobre a Clarice Lispector, que é uma autora que eu gosto muito, né, ela, ela tem um conto, né, é, onde ela conta um pouco uma situação que ela viveu na sala de aula, eu não vou ler o conto aqui, que ele é extenso, porque eu quero abrir espaço para vocês perguntarem coisas, mas ela conta uma situação que ela viveu na sala de aula, né, é, em que ela foi chamada para fazer um desses testes, né, que, ela conta que ela estava na sala de aula, e que ela, deixa eu até ver se eu acho pelo menos um trechinho aqui, para ler para vocês, tá, mas bem pequeno, porque eu não quero entender nisso, né, é uma crônica que chama As Grandes Punições, tá, é, o texto, e aí vocês verem o mal, às vezes, que a gente faz, né, para as crianças, né, As Grandes Punições, vou ler só um trechinho, Eu sou apaixonada pela Clarice, então, olha só, foi no primeiro dia do Jardim Infância, do Jardim Infância, é, do grupo escolar João Barbalho, da Rua Formosa, em Recife, que encontrei Leopoldo, no dia seguinte, já éramos os dois impossíveis da turma, passamos um ano ouvindo os nossos dois nomes, e nós gritamos pela professora, mas não sei porque ela gostava de nós, apesar do trabalho que a gente lhe dava, separou nossos bancos inutilmente, pois Leopoldo e eu falávamos lá, o que falávamos em voz alta, o que piorava a disciplina na classe, depois passamos para o primeiro ano primário, e para a nova professora, também éramos os dois alunos impossíveis, tirávamos boas notas, menos em comportamento, até que um dia apareceu na classe, uma imponente diretora, que falou baixinho com a professora, eu vou logo contar o que era, antes de narrar o que eu senti, tratava-se de um levantamento do nível mental das crianças do Estado, por meio de testes, mas quando as crianças eram, na opinião da professora, mais vivas, faziam o teste no ano superior, porque no próprio ano seria fácil demais, tratava-se apenas disso, mas depois que a diretora saiu, a professora disse, Leopoldo e Clarice vão fazer uma espécie de exame no quarto ano, e eu levei uma das dores da minha vida, ela não explicou mais nada, mas os nossos dois nomes, de novo, citados juntos, revelaram-me que chegar a hora da punição divina, eu, apesar de alegre, eu era muito chorona, comecei a solucar baixinho, Leopoldo de imediato passou a me consolar, a explicar que era inútil, inútil, eu que era a culpada, Nata, aquela que nasceram com o pecado mortal, de repente, eis nós dois, na sala do quarto ano primário, com outras crianças grandalhonas, a professora desconhecida, uma sala desconhecida, meu pavô cresceu, as lágrimas nos corriam pelo rosto, sentaram-nos, Leopoldo e eu, um do lado do outro, foram distribuídas folhas de papel impresso, ao mesmo tempo que a severa professora dizia uma coisa incompreensível, até eu dizer agora, não olhem para o papel, só comecem a ler quando eu disser, e no instante que eu disser, chega, vocês param no ponto que estiverem, recebemos as folhas, Leopoldo tranquilo, eu em pânico, mas ainda, aí ela conta que ela chora, enfim, tal, aí uma hora, ela não conseguiu escrever nada nessa folha, vou resumir aqui, aí a professora falou, chega, ela falou assim, a professora grita, chega, minhas lágrimas não chegavam, ela me chamou, eu não expliquei nada, entreguei em branco. No terceiro ano primário, mudei de escola, e no exame de admissão para o ginásio pernambucano, logo da entrada, eu reencontrei o Leopoldo, e foi como se não tivéssemos nos separados, ele continuou a me proteger, lembro de uma vez, usei uma palavra qualquer de gíria, cujo origem maliciosa eu ignorava, o Leopoldo, não diga mais essa palavra, ah, mais tarde você vai entender. No terceiro ano do ensino do ginásio, minha família mudou-se para o Rio, só vi o Leopoldo mais uma vez na vida, por acaso na rua, e como adultos, passaram-nos a ser dois grandes tímidos, que viajavam na mesma condução, sem pronunciar uma palavra. Leopoldo é Leopoldo Nachbini, eu soube que no primeiro ano de engenharia, resolveu um dos teoremas considerados insolúveis desde a mais alta atividade, e que imediatamente foi chamado a Sorbonne para explicar o processo. É um dos maiores matemáticos disso no mundo hoje. Quanto a mim, choro menos. Essa é a Clarice Lispector. A Clarice escreve o primeiro livro dela com 12 anos de idade, que é aclamada pela crítica. Perguntas, dúvidas, falas, agora eu sou toda ouvida, gente, falta... a gente ficaria até as cinco, mas, né? Estou todo ouvido para perguntas. Esperando que vocês perguntarem, desculpa aí, os acontecimentos com a internet. Bom, aqui está sinalizando que vocês não têm pergunta. Está tudo claro, gente? Eu fui tão clara, assim, mesmo com esse problema todo. De internet aqui, de cá e volta e volta. Que bom, é, que vocês entenderam aí como é que faz o processo. Eu fico feliz, porque às vezes eu quero indicar alguém para fazer o que é, às vezes eu não entendo. Ai, que bom, Raíza, uma ótima partilha. Que bom, muito enriquecedor. Obrigada, obrigada. Que bom, viu, gente? Vocês não estão sozinhos aí nessas lutas, né? Eu gosto desses momentos para a gente ver que a gente não está sozinho. Tem gente que pensa como a gente, né? Que tem gente que é contra laudo, que tem gente que é contra estigmatizar as crianças, medicalizar as crianças, né? Ficar dando esses diagnósticos que só empobrecem, né, o olhar sobre a criança. Ah, sim. Boa pergunta, Gisele. Em relação à observação, é indico para a criança que iremos realizar a visitar na escola? Ó, a criança com a nossa visita poderá ficar retraída? Eu sempre aviso, tá? Eu aviso todo mundo. Eu aviso a professora, eu aviso a mãe, eu aviso a criança. A gente explica que a gente vai lá e fala assim, olha, eu vou lá, fazer uma observação na sua sala, mas não é para olhar você. É para olhar todo mundo. Eu quero olhar a escola, quero conhecer a escola. Se você quiser me mostrar a escola, a gente explica que não é sobre ele. E acontece muito pelo contrário, viu, Gisele? Assim, a experiência que eu tenho, eles adoram mostrar a escola para nós. Eles querem mostrar, falar da professora, mostrar o parquinho, o lugar do parquinho que eles gostam mais, né? Então, assim, é o modo como a gente conta. A gente não fala que a gente vai lá vigiar e punir, né? Eu não vou lá te vigiar, eu vou lá para conhecer a sua escola, né? Eu vou lá para você me apresentar lá o lugar, os outros seus coleguinhos. Teve uma criança nossa aqui, do OQE, que ela convidou, logo no primeiro dia, que ela encontrou as meninas aqui, de atendimento. Ela falou assim, vai ter uma feira de ciências na minha escola e eu vou apresentar e eu quero que vocês vão, né? Aí as meninas ficaram todas em dúvida, porque elas atendiam outra criança também. Ela era uma duplinha que atendia duas crianças e era da mesma escola e essa feira ia acontecer. Aí elas falaram assim, e aí, a gente vai na feira, mas quem chamou foi uma criança, a outra não chamou. Como é que a gente faz? Não é, vai, gente. Vai, chega lá e fala, oi, né? Tudo bem? A gente vem ver a feira. Deixa a coisa acontecer. A gente tem muita fantasia de que vai retrair, de que vai dar. Aí foi muito interessante que elas foram, chegaram lá, né? Aí a menininha que tinha chamado, ai, vem cá. Aí ela foi lá e apresentou a parte dela da feira de ciência para as meninas. As meninas, ah, ficaram mais quietinhas, né? Aí a própria criança virou e falou, gente, essas aqui são minhas psicólogas, né? Aí a outra menininha que não tinha chamado, ela falou assim, elas são minhas psicólogas também. Então, não tem isso, assim. A gente tem muito dedo. Eu falo para o povo parado porque é muito dedo, né? É muito dedo, né? Fica muito assim, pisando em ovos, né? Ai, mas é porque a gente vem numa sociedade muito disciplinadora, né? A gente não está indo lá com essa função, né? A gente está indo lá para conhecer a escola, conhecer os outros crianças, conhecer os professores. Então, a gente deixa isso muito claro. Se a gente ver que incomodou, que é uma coisa que pode acontecer mesmo, vai, vamos supor, que retrai mesmo a criança. Sai da sala dela e vai observar outra sala. Porque, assim, o modo de funcionamento escolar é que nos interessa, né? Não é só a criança em si. Seria bom estar na sala dela para observar como é que ela é com os coleguinhas, com os outros. Mas se aquilo, de fato, incomodou, e pode ser que aconteça, mas é muito mais raro do que comum, tá, gente? Aí a gente vai observar outra sala, não tem problema, tá? Débora, diante da sua fala, eu fiquei pensando no meu fazer enquanto psicólogo escolar na rede particular de ensino. É um desafio tremendo lidar com as crianças com necessidades educacionais especiais e com o manejo dos atores escolares no entendimento da segurança. lidar. Eu vejo que, muitas vezes, no particular, eles acham que eles podem ser donos de nós, né? Do nosso fazer, do jeito que a gente quer trabalhar, não pode. Tem que ser o jeito que eles querem. Então, eles querem que seja assim. E aí eu sempre falo, gente, psicólogo não é bombeiro. A gente não está nos lugares para apagar incêndio. Não é isso. A gente pode se recusar. Ah, mas aí eu vou perder meu emprego para o outro que vai fazer tudo que a escola quer. Bom, aí você não perde sua dignidade, né? Você perde o emprego, mas não perde a dignidade, né? Eu fico pensando muito assim. Ontem eu contei que eu fui expulsa da escola. Na época eu chorei muito porque eu falei terapia. Porque, assim, a gente estava fazendo um trabalho lindo na escola. No fim do ano, a gente fez uma série de avaliações legais. Os alunos escreveram, os professores escreveram que tinham gostado da intervenção. E aí o diretor chega e fala, não, a gente não quer porque a gente quer laudar menina e tal, né? Aí eu lembro de chegar lá do meu terapeuta, né? E falar, nossa, que triste. A gente estava fazendo um trabalho legal e tal. E eles não querem a gente ir lá, né? Eles falam, Débora, mas a escola não quer mudar, né? Então, assim, você está oferecendo mudança. Então, assim, você está lisonjeada deles terem te mandado embora de lá, né? Tipo assim, ó, o que você está oferecendo não é o que a gente quer. Então, eles querem outras coisas. E, às vezes, é isso. Está tudo certo, né? Eu acho que, no particular, tem uma pressão muito grande dessa coisa do desemprego, né? E aí, se eu contrariar a direção. Mas, eu acho, é aquilo que eu falei quando a gente vai turiano, né? Fazendo um trabalho, assim, do diálogo, né? Eu acho que a gente tem que ir no diálogo, sabe? Vai convencendo o outro de que o melhor jeito é aquele. Porque, afinal de contas, quem é o profissional? É você ou ele? Porque, às vezes, a escola chega, né? Com coisa, ó, tem que fazer assim, né? Eu tive um aluno aqui na UFMG, ele agora trabalha no Instituto Manudal. Até gosto de contar essa história, Bruno, né? Ele não se importa. Eu já pedi autorização para ele para contar. Bruno Mendes trabalha no Instituto Manudal, que é um instituto para crianças com síndrome de Down e adultos, adolescentes e tal. Quando ele veio ser meu estagiário aqui, ele estava como estagiário numa escola que também tinha PCDs, né? Portadores de deficiência, pessoas com deficiência. E aí, ele, nessa outra instituição, que não é o Manudal, lá, a instituição falava, você tem que fazer isso, é aquilo. E ele estava como estagiário e eu comecei a supervisionar. E eu falei assim, Bruno, mas você não tem que aceitar tudo que a escola fala, você tem que fazer a sua contestação. Você não chega lá e fala assim, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não é assim. É no diálogo, é na conversa, mas aí você vai convencendo. Ó, eu trouxe, às vezes eu levava até para a escola, né? Levava texto aqui, ó, esse texto aqui, ó, esse texto aqui fala uma coisa legal e tal, trouxe para você, ó, eu vou deixar aqui. Às vezes você vai mostrando para o outro que não é aquilo, né? Então, assim, que o conhecimento que a gente tem, quando ele, e aí ele ficou muito feliz, ele disse, ah, mas eu posso contestar, né? Eu posso ir contra, porque a escola chega e fala, faz isso, né? A Marisa, eu falo assim, ó, você tem autorização minha e da Marisa Meira. Marisa Meira é uma referência nossa lá da Unesco, de Assis, né? De Bauru. Ela fala assim, que a escola, a gente não deve nem atender a escola e nem recusar a demanda da escola, a gente tem que problematizar a demanda da escola. Então, a gente tem que fazer esse trabalho meio de dançando um pouco, né? Olha, pode ser que eu faça assim, mas não é bem assim, ó, deixa eu te mostrar aqui, tem outro jeito melhor de fazer, né? Então, mais ou menos isso que, eu acho que é difícil mesmo, sabe? É um enfrentamento diário, é um desafio, e muito desafio pra sair do papel do clínico, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. É assim, atende esse menino aqui pra mim. Aí você vai lá, faz uma escuta, escuta, tá, tá. Mas aí se você, olha, no caso dele, não é uma questão de psicoterapia, de clínica, às vezes ele precisa de uma intervenção, porque a escola precisa dar conta. Então, você vai também mostrando que não é, não é se, tipo, que eles às vezes acham que vai dar o menino lá, você vai pôr ele dentro da sessão e ele vai voltar transformado, né? E mudou pra sempre. E aí você vai mostrando que não é bem assim, que se a instituição não mudar, a criança não vai mudar. Então, você tem que ir colocando essas questões, sabe? Eu acho que a gente tem, é um trabalho, assim, desafiador pra sair dessa postura do clínico tradicional e mostrando que a gente faz um trabalho institucional, é na perspectiva institucional. Bom, estou encantada, Vanderleia, com a psicologia educacional, quero seguir, estou no terceiro, vem pra área, né? Eu sempre brinco, aqui ninguém nunca foi preso à toa, tá? Todo mundo foi preso por motivos, motivos muito bem justificados, aqui todo mundo de gente boa, a área, a psicologia escolar, eu brincava assim, que é a prima pobre e endividada da psicologia, né? Mas agora a gente conseguiu a lei, né, que estabelece a importância do psicólogo na rede pública de educação junto com os assistentes sociais, então eu brinquei que a gente saiu de prima pobre e endividada da psicologia com o consignado aprovado. Então a gente tem o consignado aprovado, né? Venha, gente, eu acho assim, eu sempre falo uma coisa que eu acho muito séria, sabe, Vanderleia, que é assim, vamos pensar que você é um psicólogo de sucesso, você está no terceiro período agora, né? Tem um psicólogo de sucesso na área clínica, aí você tem lá todos os dias do seu consultório lotado, então vamos pensar assim, todos os dias lá tem, sei lá, 15, 20 pacientes por dia, né? Só que você vai atender esses 15, 20 durante uns seis meses, um ano e tal, na tua vida inteira como psicóloga, um dos motivos que as pessoas procuram psicologia, é falar assim, ah, eu quero ajudar o ser humano, eu quero transformar o outro, ajudar, ajudar, sempre tem essa palavra, a palavra vai ajudar, né? Aí assim, você vai conseguir ajudar na sua vida de sucesso no psicólogo clínico? Vamos pôr muito aí, vamos pôr muito, vamos pôr umas 500 pessoas. 500 pessoas é um turno da escola, né? E não é só as 500, é 500, mais 50 professores, mais 500 pais, 500 mães, então assim, meu, o alcance da nossa transformação e da mudança, da transformação social, ela é imensa no processo educativo, e o quanto que a educação, ela marca a vida da gente para sempre, gente. Vocês estão aqui porque a educação trouxeram vocês aqui, então assim, eu particularmente, eu sou mesmo dessas empolgadas de falar bem para a área, porque se você quer transformar o mundo, quer ajudar as pessoas, é aqui o seu lugar, que é que você vai transformar com muita gente, você vai ter um alcance do seu trabalho, assim, que outros campos eu não teria. Tem algum instrumento, Bárbara, tem algum instrumento específico para avaliar a leitura dentro da psicologia? Temos, nós temos instrumentos padronizados, eu falei aqui que eu não utilizo instrumentos padronizados, mas a gente tem, tá? Se eu não me engano, o TDE, ele avalia um pouco isso, que é um teste de desempenho escolar. O TDL é um dos testes padronizados que avaliu. O VISC, tem uma parte do VISC, que é o, a escala oétil de inteligência, que é uma parte de vocabulário, então tem uma parte ali que dá para você pegar as questões de leitura escrita, né? Eu não trabalho com teste padronizado, então assim, eu invento um processo avaliativo para o sujeito para avaliar a leitura escrita, né? E aí eu vou indicar um texto para te ajudar nisso. A Silvia Maria Sintra da Silva junto com a Maria José Ribeiro, é... Ai, gente, agora meu computador para a mão. Pronto. A Silvia Maria da... Procura aí, Silvia Maria da Sintra, Maria José Ribeiro Toffoli e a Eleonora Toffoli. O texto se chama Avaliação Qualitativa de Queixas Escolares. Aí lá elas dão uma ideia, não é um teste, mas é uma ideia de instrumental para a leitura escrita. É muito legal porque elas falam em trabalhar com rótulos, tá? os rótulos, por exemplo, de materiais que a criança conhece, às vezes, Coca-Cola, sabonete homo, sabonete em pó homo, margarina. Então, elas dão sugestões de fazer um trabalho de leitura escrita, às vezes, com coisas do universo da criança, tá? Eu vou deixar aqui no chat também o título do texto, chama Avaliação Qualitativa, que também vocês acham na internet, Avaliação Qualitativa de Queixos Escolar. Não é um modelo, assim, mas ajuda a gente a se inspirar, assim, nessa ideia. Avaliação Qualitativa de Crianças, Com Queixos Escolares, Contribuições da Psicologia Educacional. Aí, eu acho bacana você usar esses materiais que, às vezes, a própria criança, elas, por exemplo, elas são de Uberlândia, né? Aí, elas têm uma das frases do ditado que elas usam, é assim, eu fui passear no Parque do Sabiaca, um parque conhecido da cidade, né? Então, olha que interessante, né? Você pensa em avaliações que levam em conta o universo que a criança conhece, né? Contribuições da Psicologia Educacional. Autora, Silvia, Maria Cíntra da Silva, Eleonora, Eleonora, Tófoli Ribeiro, Tófoli Ribeiro, e Maria José Ribeiro. Então, é Ribeiro, Ribeiro e Silva. É da Federal de Uberlândia, da Cidade Federal. Esse texto, ele foi publicado já tem um tempinho. Ele foi publicado numa revista que chama... Que, às vezes, você não acha pelo título, mas vai achar pela revista. Gente, não conseguiu abrir o negócio aqui. Eu diminuiu, uso. Eu tenho eles... Interações. A revista eu chamo de interação. A revista é interação. Então, eu faço muito os processos avaliativos a partir da própria criança no universo dela. Então, eu não uso instrumentos para analisá-los. eu penso em coisas que vai ser interessante de eu pensar, de eu, por exemplo, fazer com aquela criança. Às vezes, eu faço um bingo de letras. Por exemplo, é um dos exemplos de avaliação de leitura escrita. Eu levo um bingozinho. Sabe, jogo da forca. Às vezes, eu faço um jogo da forca. Às vezes, eu levo já textos, pequenos textos, de textos prontos para ela ler, para eu ver como é que ela lê, como é que ela interage. Às vezes, eu pego o material escolar dela e penso em atividades parecidas com o material escolar que ela já tem. Então, eu penso muito, como eu disse, a partir do que a criança tem, do que a criança trouxe. Gisele e Fernandes. O psicólogo clínico pode realizar a visita escolar devido à demanda de item de psicoterapia? Exemplo. De acordo com o responsável, professores reclamam da dificuldade de aprendizagem. Eu acho que nós temos no Brasil uma formação, gente, que ela é generalista. Ninguém aqui é psicólogo clínico ou psicólogo escolar. Todo mundo aqui, quando forma, tem o título de psicólogo. Você escolhe uma área de atuação. Então, a clínica escolar, elas são áreas de atuação. Então, assim, você pode falar, eu não sou clínica, eu não escolhi essa área para me dedicar, eu sou escolar, mas eu sou psicólogo. Então, assim, eu teoricamente poderia atuar nessa área se eu quiser. Agora, ele pode realizar a visita escolar devido a uma demanda de psicoterapia? O que eu faço hoje na escola? como eu faço a ponte, eu geralmente, eu brinco que eu faço ponte, né? Meu trabalho de fazer ponte é assim, eu criei, né, dentro da escola, que eu tenho um estágio aqui também, um estágio da escola, o plantão, eu chamo de plantão mesmo, escolar, tá? Aí, no plantão, eu faço uma escuta inicial, uma escuta inicial de questões, às vezes, que são de demandas clínicas, se é que eu estou entendendo o que você está falando, às vezes, a questão não é escolar, é uma questão clínica, né? Então, eu faço a escuta inicial e aí eu encaminho para a rede, de alguma forma, a rede pública para atendimento clínico, né? Então, no plantão, eu faço essa escuta e acolhimento, eu chamo de escuta e acolhimento, aí eu faço a ponte com o psicólogo clínico da escola, tá? É mais ou menos assim. Agora, eu acho que o psicólogo clínico, ele pode ir lá na escola fazer uma visita? Pode, né? Não tem problema nenhum, né? Eu acho que a gente precisa de fazer uma rede de trabalho, né? Se eu sou psicóloga da escola e eu tenho contato com o psicólogo clínico que está atendendo alguém, não é melhor que a gente faça uma ponte e aí a gente conversa entre os nossos profissionais, né? Então, assim, ao invés dele ir lá, só se for necessário, né? Então, eu penso muito assim. Qual a diferença entre a psicopedagogia e a psicologia educacional? Tá. Isso também depende se é no Brasil ou se é no exterior. Por exemplo, na Argentina existe um curso de graduação em psicopedagogia. No Brasil, a psicopedagogia é uma especialização, tá? Então, você já tem que ser formado antes, já tem que ter uma graduação para depois você fazer uma especialização em psicopedagogia. E aí, gente, assim como tem psicólogos e psicólogos, tem psicopedagogos e psicopedagogos. Então, eu sempre, quando alguém me faz essa pergunta, eu sempre falo assim, de quem você está falando? Porque, assim, alguns psicopedagogos são também psicólogos, mas alguns psicopedagogos, eu já dei aula, inclusive, em curso de psicopedagogia, o cara fez letra, fez educação física, né? Então, ele não tem formação nenhuma psicológica. E o que mais me espanta, né? Esse ser, às vezes, vai lá, faz um, fez letra, aí vai lá, faz um curso de psicopedagogia e abre um consultório e começa a atender. Nós, para atender, a gente tem, no mínimo, 500 horas de estágio, obrigatório. Então, assim, gente, eu acho isso muito temerário, né? Assim, então, eu pergunto, quem? De quem está falando? A psicopedagogia é um pouco meio terra de ninguém, né? Então, assim, se for um psicólogo, que tem uma formação de psicólogo, e fez uma especialização de psicopedagogia, aí, às vezes, é um cara muito, né, muito bem formado. Agora, depende também do curso que ele fez. Que curso foi esse de psicopedagogia? Porque tem curso de psicopedagogia aí que fica ensinando ludoterapia, que é só brincar com a criança, fazer lá uma terapia de brincadeira e tal, dar umas aulinhas mal e porcamente de Melanie Klein, né? Ou de Anna Freud, que trabalhou muito com criança, aí, acha ludic e tal. Eu fico impressionada, assim, eu tenho meio medo, sabe? Então, quando fala para mim psicopedagogo, eu pergunto, qual que é a formação de base desse psicopedagogo? Ah, mas e se for um psicopedagogo, que é pedagogo? Tá, mas ele tem um olhar pedagógico sobre o trabalho? Ou ele fica com essa questão de ficar querendo ser clínico na escola? Porque, uma vez, a gente até convidou uma moça, né, bem bacana da Associação Brasileira de Psicopedagogia para vir bater um diálogo com a gente. Ela era uma pessoa muito legal, ela entende institucionalmente, ela sacava, ela era pedagoga, eu tinha feito vários cursos para além daqueles só de psicopedagogia. Então, ela era uma pessoa que falou assim, não, realmente essa aqui é um profissional que trabalha na perspectiva individual e institucional. Só que aí, ela levou lá para a gente de presente uma revista da área de psicopedagogia, eu não sei mais qual que era o nome da revista, não vou lembrar. Mas aí, enquanto ela estava falando, eu tinha gostado dela, eu pensei, ah, eu ia ler os artigos da revista que ela tinha levado lá, não era nenhum dela, né? Mas assim, aí tinha umas coisas de clínica, assim, que era vergonhoso, sabe? Era vergonhoso, eu falei assim, não, mas cadê o fundamento disso aqui, cadê a teoria, sabe? Assim, então, eu fico assim, existem pedagogos e pedagogos, psicólogos e psicólogas e psicopedagogos e psicopedagogos, então depende muito. Eu acho que quando há um trabalho legal, é legal trabalhar em conjunto, porque um pode contribuir com um olhar diferente, um olhar, né, até por ser duas pessoas, já é um olhar diferenciado. Então, eu acho que devem atuar em conjunto quando há uma coincidência de princípios, pelo menos, poderei me informar como faço para assistir a primeira parte do minicurso, orientação, pois tive outra dificuldade de processar. Pelo que eu entendi, nós estamos gravando, como vocês estão vendo aqui em cima, tem um ao vivo que está, esse vermelhinho que está aqui gravando, vai ficar, é disponível online, né, Isabela? Você pode informar? Eu acho que é isso, vai estar online no YouTube do CRPMina. Obrigada, viu, Isabela, pelo elogio. Bandeleia, isso que achei interessante, trabalhar com uma comunidade escolar. Pena que aqui no interior isso não é uma realidade, pensa que psicóloga escola é para atendimento individual de alunos. Então, mas a quem cabe mudar isso? A nós. A gente é que construiu essa ideia de que a gente atende crianças individualmente, gente. A gente pode desconstruir, né? Então, assim, eu acho que nós da psicologia, às vezes, criamos esses monstros que a gente tem que atacar hoje, mas a gente pode desconstruir essas ideias. Débora, já quero você na minha vida. Chegou logo no janeiro de 2023, Gisele. Obrigada. Que bonitinha. Pode vir, e eu adoro quando vocês gostam. Eu sempre que me chamo, gente, eu vou. Se quiserem me chamar para ir aí no interior, né? Falar para um grupo. Eu acho assim, conhecimento, ele tem que ser distribuído, né? Eu sou comunista, então, temos que comunizar aí, né? Os meios todos de produção, de reprodução, de conhecimento. Temos que socializar tudo. Então, eu sou bem, eu vou, eu vou, me chama que eu vou, que eu falo, eu dou. Se eu só não vou, se eu não puder, se eu não tiver tempo, e o horário, mas eu gosto muito dessa troca, tá? Débora, excelente explanação, como professor do ensino médio, sempre realizei o que é para avisar o sucesso do aprendizado dos meus alunos. Penso que seja imprecedível para saber para que o professor tenha uma participação nesse processo, agora permitido nas escolas. Eu acho fundamental, assim, eu acho que a lei, ela vem em boa hora, a gente já estava precisando, né? De fato, há muitos anos, A gente, dez anos, quase trinta, vinte anos, se eu não me engano, de ir lutando para essa lei da inserção do psicólogo no interior da escola, mas eu acho que a gente precisa também, não só entrar na escola, a gente precisa saber o que vai fazer lá, né? E a gente não pode ficar fazendo essas besteiras que a gente já fez antes, né, gente? Que é classificar menino, ficar colocando um estigma em menino, né? Eu acho que, e ficar a favor da indústria farmacêutica, medicalizando menino, dando vitalino, pelo amor de Deus, isso aí não, né? Não. Eu falo de uma orientação para interpretar a avaliação, no sentido de não saber esses processos de aprendizagem, entendo que é muito pedagógico, então seria um material voltado para o psicólogo que ensina os processos de aprendizagem. Não, não temos um material, a gente tem que ir lá beber na fonte da educação, viu, Bárbara? A gente tem que ler lá, por exemplo, o que é sondagem, sabe? Eles lá na pedagogia usam o termo sondagem, a gente tem, a gente pode ler a Emília Ferreiro, que fala sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a Emília Ferreiro tem vários livros, né? A Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, né? Tem vários escritos sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, a gente precisa, isso não é conhecimento da psicologia, isso é conhecimento da educação, a gente precisa ir lá beber nessa fonte, né? A Constance Camus, que é uma outra autora, ela tem vários livros também que é sobre aprendizagem em matemática, então a gente tem que ir lá no conhecimento matemático para ler como é que é, como é que são esses processos, sabe? A gente tem que ler sobre isso, né? Eu hoje, depois desse tempo todo que eu trabalho com criança, eu fui lendo essas coisas, então hoje eu sei falar tudo isso para vocês, né? Mas assim, cada criança que chega para mim, eu paro um tempo, deixa eu ver o que eu vou aprender de novo agora, né? Agora, agora a gente está com essa demanda do novo ensino médio, né? Vamos ver como é que vai ser, vai rolar, né? Então, tudo isso tem muito conhecimento produzido pela educação, a gente não precisa reinventar a roda, não, já está escrito lá, a gente só precisa procurar, né? Bom, as conferências ficarão salvas no canal do CRP do YouTube, as mesas e os minicursos, por enquanto, só poderão ser acessados pelas pessoas inscritas do Congresso, então você que está inscrito vai poder acessar, né? Por meio da plataforma do evento. Durante a transição, o vídeo, ah, então não vai ter acesso à gravação? Eu acho que eles devem pedir para a gente se vai liberar a gravação. Por mim, posso liberar, não tem problema nenhum, não sei se eu posso já autorizar de enviar aqui para o povo a aula de ontem, para mim tudo bem. Aí vocês veem lá com o CRP, dá uma ligadinha, pergunta, manda e-mail, eles são muito atentos. Como você acaba de dizer, muito bem, sempre é necessário o compromisso buscar conhecimento só. Eu acho, eu acho que a gente não pode abrir a boca quando a gente não tem certeza, sabe? Eu acho que a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, a gente não pode falar, sabe? Da cabeça da gente, eu brinco que a gente não pode ter um psicolho, sabe? Eu olhei assim, bati o olho e entendi. Não, eu tenho que investigar, eu tenho que pesquisar. Então, cada criança que me chega é um momento novo, por exemplo, eu já li muito depois de sobrar o tiro. Agora, como está pulando de novo, esse diagnóstico do Téia, do transtorno do espécie, lá vai eu ler de novo. Então, cada criança me faz rever toda uma série de conhecimentos que às vezes, eu tinha deixado lá, na cabeça, eu tinha achando, não, vamos ler de novo. Quais foram as últimas pesquisas sobre isso? Muito obrigada pelas indicações, eu estava perdidinha, sem referência, você contribui imensamente, está melhor. Bom, a dica de ouro é acompanhar o site da Bia, tá? Eu brinquei com a Bia, Bia, eu vou dar um recurso lá no CRT Minas, mas ele vai ser uma propaganda do seu portal, porque lá no portal da Bia, eu vou pôr aqui de novo, para quem não estava ontem, o portal da Bia, gente, tá tão lindo, tá tão maravilhoso, tem lá o livro, né, você entra, tá aqui, eu coloquei aqui no chat, a Isabela vai mandar aí para você, né, tem lá o que é, o que é, tem o livro para você baixar, tem outros textos, tem informações sobre materiais do curso, tem vídeos, os vídeos ficaram tão lindos, vale a pena parar, eu faço meus alunos aqui da Federal, ver o vídeo e comentar aqui na aula, então vai ver o vídeo 1, ver o vídeo 2, e aí a gente tira dúvida, às vezes eu mando a dúvida até para a Beatriz, que foi ela que fez o vídeo, então são coisas, o vídeo está muito bonito, está no YouTube, vale a pena conhecer lá os vídeos que a Bia produziu, tem materiais que ela fez aí sobre a pandemia, né, tem o contato dela, então assim, eu sou só uma ponte de novo entre esse material, eu não sou especialista em OKE, viu gente, eu não sou, eu sou uma pessoa que está reproduzindo tudo isso que eu estou falando para você, eu li na Bia, então a Bia, ela é a grande responsável, Beatriz de Paula Souza, ela é a autora que eu mais utilizo em orientação à queixa escolar, porque assim, eu brinco que é a Bíblia, a Bíblia está lá, né, porque a minha área de atuação específica, gente, o meu gosto e o que eu produzo, o que eu produzo, assim, que é de minha autoria, eu trabalho com a história da psicologia escolar no Brasil, então quem quiser ler, tem a minha tese, né, pode procurar aqui o meu nome, né, foi meu nome completo, vocês acham minha tese, né, logo que põe no Google meu nome, Débora Rodara Babosa, vocês vão achar a tese lá, então assim, o que eu construí de contribuição teórica para a psicologia escolar foi na área da história da psicologia e não em OKE, OKE, quem fala é a Bia, a Bia de Paula Souza, Marilene Proença escreve sobre queixo escolar na tese dela, a Adriana Marconte sobre avaliação, então aqui eu sou só uma ponte, uma portadora dessas, né, mulheres maravilhosas que vieram antes de mim, inclusive eu até mandei, até no outro eu mostrei um pouquinho da fotinho delas aqui, né, mas aqui no portal vocês vão conhecer, Bia, tem outros, tem vídeos aqui maravilhosos, vale a pena conhecer o portal, daqui tá tudo, para você não ficar perdido, entre no portal e fica horas, lê, pega, baixa, vê o vídeo, anota dúvida, né, manda para a própria Bia, escreve lá no canal do YouTube que ela criou, né, lá do vídeo, até vou pôr também o canal do YouTube, na verdade, quando você abre o portal e tem lá os vídeos, já aparece a possibilidade de você ver o vídeo dentro do portal, né, mas é só você entrar lá no YouTube também, né, via direto do YouTube, e colocar Beatriz de Paula Souza e aí você vai achar também esses vídeos lá, deixa eu ver se eu consigo pôr o vídeo, mas ele tem, parte 1, parte 2, tá tudo lá, não tô conseguindo abrir aqui, gente, o computador deu uma travada, mas é fácil, vocês entram no YouTube, colocam Beatriz de Paula Souza e aí vocês vão encontrar esses vídeos que ela produziu sobre a QE, tá tudo lá, que eu falei, aliás, melhor falado do que eu falei aqui, pra ser sincera, os vídeos estão bem produzidos, ela tem uma clareza, assim, pra falar, que ela trabalha com isso há muito mais anos que eu, né, é isso, gente, mais alguma pergunta? não tem mais nenhuma pergunta, vou esperar mais uns minutinhos, que às vezes você se formula aí até 16,35, né, pode ser, a gente fica junto aqui até 16,35, e aí, já aproveitando, de repente surge mais alguma pergunta, eu quero agradecer o espaço que o CRP Minas deu pra esse minicurso, pelo convite, por ter lembrado do meu nome, né, espero que tenha sido uma tarde, apesar dos, né, dos imprevistos aí que a gente teve com a conexão, uma tarde boa pra vocês, né, espero que vocês tenham aprendido aí, tenham pegado material e tal, e, é, eu sempre costumo dizer que nada substitui, gente, você mesmo ir construindo esses novos modelos, né, eu falo que a psicologia escolar tradicional, ela construiu o modelo tradicional, tá lá, mas quem vai construir esses novos modelos? Somos nós, nós que estamos fazendo a prática agora, né, então, vocês que estão aí, né, você, você que comentou que, eu sou da, da particular, né, a Ana Patrícia, né, não, foi a outra psicóloga que é da área, Daniela, não é isso? Não, a Gisele, né, alguém que falou que é da particular, né, aqui, a Mariana, ela falou, eu sou, eu tô na rede particular, a gente tem muito pouca coisa escrita sobre o trabalho na rede particular, legal, vem, vem somar, escreve você sobre a sua prática, você que tá na prefeitura, né, você que tá, como é que é a prática, porque, assim, eu fico pensando, não tem um modelo único, mas a gente pode ter vários modelos pra gente se inspirar, então, eu acho importante que a gente escreva, né, essas coisas que a gente tá produzindo, porque essa é a nova psicologia, né, a Bruna fala também aqui, a Gisele, vocês podem escrever sobre a prática de vocês, já nessa perspectiva diferenciada, institucional, né, Wanderleia, né, o pessoal que tava aqui desde ontem, eu acho que a gente precisa muito que novos autores, ler novos autores, novas práticas, pra nos inspirar, então, fica aí o convite também pra escreverem sobre as práticas de vocês, sobre o que vocês estão produzindo, sobre esses novos modos, né, de intervenção, a gente não pode ficar só com os velhos, velhos já foram ultrapassados, a gente precisa pensar em coisas novas e renovadoras aí, tá? Eu que agradeço, Manderleia, gratidão, Deus que abençoe vocês também, muito obrigada, muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Mariana, obrigada, Isabela, que ficou aqui, né, aguentando aí o processo de monitoria, e é isso, gente, então, obrigada, agora já são 16h34, a gente encerra por aqui, muito obrigada, tem aqui meu e-mail, vou deixar de novo meu e-mail, tá? Eu falei aqui antes, né, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu decidi só olhar lá, mas eu respondo, eu sempre respondo, sempre dou um toquinho lá para a pessoa, às vezes demoro um pouquinho, mas eu respondo para vocês, tá? Fica aí meu contato, e obrigado pela presença, obrigado por ter aguentado aí esses problemas de conexão que eu tive aqui hoje, tá bom? Muito obrigada, Cris Leiana, obrigada a você, muito bom conhecer vocês também, e é uma pena que não é ao vivo, né, mas a gente faz outros ao vivo, ah, deixa eu fazer uma pagada, a gente vai ter o Congresso de Psicologia Escolar, né, esqueci, né, a gente vai ter o Congresso Nacional de Psicologia Escolar, vou estar por lá também, né, então, quem quiser participar, eu compro, 15º compro, tá? e tem, eu vou pôr o site aqui, e lá vai ter também muita discussão legal sobre esses assuntos, é diferente desse encontro aqui, que não encontro pago, né, pela Associação Brasileira de Psicologia Escolar, mas vocês sejam muito bem-vindos aí, eu vou estar por lá também, falando, tem as coisas disso, tá? A gente se encontra aí nas curvas da Psicologia Escolar aí da vida, tá, gente? Muito obrigada, viu? Um beijo, boa tarde pra todo mundo. Beijo. Tchau. Ah, muito obrigada, querida. Que bichinho. Obrigada, tá bem. Fofo. Beijo, só vem, Eloísa. Podemos encerrar, tá? Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau.